Neste momento, convidamos o senhor Alexandre Pinto, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Fiocruz Brasília, como mediador da roda de conversa, desenvolvendo um ecossistema para a abertura dos dados de pesquisa no Brasil. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai pedir a cada um dos convidados que fizesse uma fala de 10 minutos, tentando responder a duas perguntas extremamente simples, singelas, que vocês vão ver agora, que foram exatamente essas. Quais são as principais iniciativas e ações desenvolvidas em suas instituições que contribuem para a criação de uma cultura de compartilhamento e abertura de dados? Acho que, ao longo das falas de hoje de manhã, deve ter ficado claro para vocês que a abertura de dados é um processo complexo e que envolve, dentre outras ações, a mudança de cultura institucional. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, se a gente tem essa perspectiva de estar implementando nas nossas instituições a abertura de dados, quais as iniciativas que estão sendo tomadas nas instituições e o que a gente pode tomar no sentido de mudança da cultura institucional? Então, estamos refletindo para dentro. A segunda pergunta é um pouco refletindo para fora das instituições, ou seja, considerando a ideia de uma rede colaborativa nacional para o desenvolvimento de um ecossistema, para a abertura de dados, para a pesquisa, quais seriam os principais desafios e também as principais oportunidades que vocês percebem nesse ambiente? Bom, como eu falei, eu vou passar agora a palavra para o Austin. Vou tentar ser bastante rápido. A questão é a seguinte, eu comecei aqui a discussão motivando pelo seguinte ponto. A gente tem pelo menos três elefantes na sala. O primeiro deles é a avaliação em relação à ciência aberta, a questão do investimento e o terceiro, a infraestrutura. E nesse eu vou tardar mais um pouquinho a discussão. Em relação ao ecossistema que existe hoje para a comunicação científica, ele é muito forte, já bem estabelecido, e ele é construído por grandes empresas, a Elsevier, Tompsi Reuters e companhia, e isso tudo já está muito bem estabelecido. Então, a gente está trabalhando para competir com esse sistema, e por isso é muito difícil, não é muito fácil competir com um ambiente que parece, por exemplo, as power plants do Matrix, onde você está preso a uma realidade que é muito difícil de sair dela. Mas existem já trabalhos nessa direção, por exemplo, o relatório da União Europeia sobre como avaliar a ciência, na perspectiva da ciência aberta, onde você avalia não só a questão das citações, que os pesquisadores têm, em quais revistas, mas avalia também os pareceres, se ele compartilha dados abertos ou não, se ele publica em acesso aberto, quais são as redes em que esse pesquisador participa, ou seja, tenta avaliar o pesquisador de um modo global, e não só baseado no antigo sistema, métricas de indicadores para avaliação. E algumas pessoas até são bastante radicais, por exemplo, o Bjorn Brems, na Confoa, na abertura da Confoa, ele cita que a gente tem que parar de financiar essa infraestrutura empresarial, que é das subscrições, dos APCs, dos relatórios de métricas que a gente encomenda, e passar a investir o nosso recurso em infraestrutura própria. Então, ou seja, a ciência aberta precisa ter uma infraestrutura, e a gente precisa financiar essa infraestrutura, e deixar de financiar a infraestrutura que agora existe. E para isso, por exemplo, a gente tem trabalhado já há 20 anos, quase 20 anos, com o ASB-R, que é uma rede de repositórios de publicações científicas, que agora está sendo estendida para dados e pesquisa também. Então, já entra na ciência aberta. E ele é um nó nacional que divulga a nossa produção científica para o Brasil afora. Primeiro começa pela La Referência, e com o RICAP também, em Portugal, e depois, a partir da La Referência, a gente é coletado também pela Open Air, que é a Iniciativa Europeia de Ciência Aberta. A gente tem também a BDTD, que é também disseminada via NDLTD, que é a Biblioteca Internacional de Tese e Dissertações, e a gente coleta fontes diversas espalhadas pelo Brasil. São revistas eletrônicas, repositórios institucionais da produção científica, e bibliotecas locais de tese e dissertações. Então, cada pontinho desse no mapa é uma fonte diferente que a gente coleta para dentro do OASIS. Hoje, ele tem mais de 2,3 milhões de documentos, e a gente também tem mais de mil fontes coletadas para o OASIS hoje. E a gente está expandindo agora para repositórios de dados e pesquisa. Um outro ecossistema também, que a gente tem desenvolvido desde 2015, é o BR-CRIS. Então, o BR-CRIS é um ecossistema da produção científica, ou seja, ele rastreia todo o ciclo da produção científica, desde o financiamento até o resultado, que é onde o OASIS entra. E o LATS, a plataforma LATS e o currículo LATS especial têm um papel muito importante nesse ecossistema, que é a informação sobre os pesquisadores, o perfil dos pesquisadores. E a gente tem trabalhado também com infraestruturas internacionais. Por exemplo, como eu já falei, a Open Air, a referência são parceiros de longa data, a gente tem uma parceria também com o GoFair, a Zenodo, a questão de pensar os repositórios com uma nova ferramenta, que é a Next Generation of Repositories, que é uma iniciativa da COA, que é uma outra confederação de repositórios de acesso aberto. Enfim, RDA, a Eurocris, a European Open Science Cloud, a gente tem trabalhado com todo esse aparato internacional. Para que a gente não invente a roda aqui dentro do Brasil, a gente trabalhe com o que é feito internacionalmente, porque a ciência é internacional. E já existem ações, por exemplo, esse modelo PubFair, uma arquitetura para publicação científica, ele tenta romper totalmente com o modelo existente para a infraestrutura de publicações. Hoje, se você parar para pensar, o mesmo modo como a gente publicava há 500 anos atrás é como é feito hoje. Então, isso não faz sentido, até porque o Tim Berners-Lee, que foi um dos criadores da internet, ele pensou no modo de compartilhar a ciência de um modo muito mais rápido e muito mais eficiente do que uma revista eletrônica, uma revista digital que seja, uma revista física. Enfim, então, agora, saiu recentemente esse relatório sobre o PubFair, foi um relatório aberto, que foi disseminado e foi criado pelo COA, capitaneado pelo Eloy Rodrigues, que é o presidente do COA, em que os repositórios aparecem na base da pirâmide das publicações científicas. Ou seja, antes de começar qualquer tipo de disseminação da produção científica, você começa, desculpe, da comunicação científica, você começa pelos repositórios, a partir daí você tem uma camada onde você sobe serviços como revistas, blogs e outros possíveis meios de comunicação, e depois você tem os consumidores em cima dessa pirâmide, e, por fim, você tem modelos muito mais maleáveis do que são os existentes hoje. Você tem, por exemplo, pode fazer uma assinatura de um pesquisador, me interessa por esse pesquisador, então, tudo que ele publicar, eu vou receber, por exemplo, na minha lista, na minha playlist, como se fosse, por exemplo, uma assinatura no Spotify. Essa é mais ou menos a ideia. Mas é uma ideia bastante interessante que rompe totalmente com o modelo existente. E, assim, a gente também tem pensado que é muito melhor que o ótimo, aquela velha massa, um ótimo inimigo do bom. Então, tem a questão da cauda longa. 80% dos problemas você consegue resolver, ou seja, problemas se encaixam em várias situações, repositórios, os conjuntos de dados que aparecem em repositórios de dados, 80% deles são tratáveis com uma infraestrutura razoável. E tem uns 20% ali que são basicamente intratáveis com uma infraestrutura que a gente tem hoje. Então, vamos atacar primeiro esses 80% para depois pensar nos outros 20%, porque a gente já consegue avançar muito e já consegue atender muita gente. E também a questão de modelos centralizados e distribuídos. Tudo começou, por exemplo, com a archive em 1981, não, 91, com um repositório único onde ele recebia todos os depósitos. Hoje a gente tem um modelo descentralizado que é repositórios espalhados pelo mundo inteiro que são agregados por alguns nós nacionais, por exemplo, o OASIS ou nós regionais. Só que isso ainda não é a situação ideal. O ideal seria um modelo distribuído onde cada repositório pudesse comunicar com outros repositórios da sua vizinhança. Então, a gente está caminhando para isso e quer chegar algum dia nesse objetivo. E a gente tem que tomar cuidado e não voltar ao passado. Por exemplo, não voltar ao modelo archive. Não criar novamente um repositório único que receba tudo e que seja a solução para tudo. A gente tem que pensar realmente em distribuir as nossas tarefas, distribuir os repositórios para fazer com que a gente interopere esses repositórios e tenha uma malha, uma rede, um grid, uma coisa muito bem sólida, muito difícil de ser derrubada como a gente almeja. Bom, era só isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, eu vou mais relatar o que o Estado de São Paulo está fazendo, liderado pela FAPESP, nessa área de repositório de dados científicos. A FAPESP, desde a década de 90, que tem várias iniciativas de ciência aberta, principalmente com a criação do Cielo na década de 90, depois do início da década de 2000, a criação da incubadora de criação de conteúdos abertos, que durou mais de 10 anos, e mais recentemente tem começado a olhar para essa questão de repositórios de dados científicos abertos. Desculpe. Repositórios de dados científicos abertos. Em 2017, então, teve duas iniciativas em paralelo. Primeiro, a FAPESP começou a exigir documentos onde se define como vai ser a gestão de dados dos projetos financiados pela FAPESP, e também criou esse grupo de trabalho de sete universidades, cujo objetivo é estabelecer uma rede, inicialmente paulista, de repositórios de dados. E nessa ideia de que ciência aberta inclui os papers em acesso aberto, mas também dados abertos e as ferramentas abertas, por exemplo, como software livre. Deixa eu ir para essa questão aqui. Agora, todo projeto temático ou jovem pesquisador, que são projetos de grande porte da FAPESP, obrigatoriamente, quando submetem o projeto, tem que apresentar também qual é o seu plano de gestão de dados. Isso já está acontecendo há um pouco mais de um ano, então, até hoje, já tivemos cerca de 600 projetos que já foram aprovados com avaliação de plano de gestão de dados. Se o pesquisador não submete isso, o projeto não é nem avaliado. E agora, a gente vai começar a estender progressivamente para as outras modalidades e, no futuro, até projetos bem pequenininhos vão ter que apresentar esse plano de gestão de dados. Tem uma página da FAPESP que explica como fazer isso. Em particular, a gente fala que você pode usar essa ferramenta DMTool para ajudar você a criar seu plano de gestão de dados. Com isso, o Estado de São Paulo virou o segundo maior usuário do DMTool norte-americano, porque todos os pesquisadores das universidades paulistas estão indo lá para pegar ajuda para criar o seu plano de gestão de dados. essa foi uma iniciativa que é para disseminar a importância dos dados, da sustentabilidade a longo prazo dos dados. Mas, para que isso seja possível, você precisa ter também uma infraestrutura onde os pesquisadores conseguem deixar esses dados armazenados e eles podem ser descobertos e eles podem sobreviver várias décadas. para isso, a FAPESP também fomentou, junto com as universidades que estão no Estado de São Paulo, e como é que funciona isso? Primeiro, é uma rede de repositórios onde esses sete parceiros, sete universidades federais ou estaduais no Estado de São Paulo e mais a Embrapa, representando aproximadamente 48 campi no Estado de São Paulo, com quase 12 mil docentes e mais de 170 mil alunos, vão ter acesso a essa rede de repositórios. A ideia aqui é que cada universidade tenha o seu repositório local da universidade, então a Unicamp implementa o seu, o Fiscar implementa o seu, a Federal do ABC, o ITA, cada um implementa o seu, mas todos eles exportam os seus dados por meio de protocolos padrão, seguindo as melhores práticas internacionais, para uma coisa que a gente chama de um meta-buscador. Esse meta-buscador tem um endereço único onde qualquer pessoa pode entrar e buscar e esses dados são atualizados, atualmente é de 5 em 5 minutos, no futuro talvez seja uma vez por dia, dependendo da quantidade de dados que a gente tem, mas agora é praticamente em tempo real, você vai no meta-buscador e você consegue fazer buscas que vão achar dados que estão nesses 7 repositórios dessas 7 instituições e no futuro isso vai ser ampliado para mais instituições. Então é uma espécie de uma federação de repositórios de dados, esse harvester de metadados foi implementado lá pela própria USP, em cima do The Space, é uma casca em cima do The Space, e ele coleta dados diariamente, como falei, atualmente é de cada 5 minutos, e ele aceita comunicação as universidades podem ter The Space, Dataverse, Secam e outros repositórios locais. Tem um conjunto de cerca de 200 campos de metadados, que são fortemente recomendados que se tenha disponível nessas universidades, que o meta-buscador é capaz de buscar nesses campos. A gestão é feita independentemente em cada uma das instituições. Então cada universidade criou, e mais em Brapa, um grupo de políticas de gestão de dados, e cada universidade faz as suas portarias internas, e tem os seus bibliotecários, são os analistas diferentes domínios, trabalhando para criar essas práticas internas de cada instituição. Então a FAPESP não quis e nem achou que seria possível definir como todas essas diferentes universidades, com as suas diferentes culturas teriam que trabalhar. A única coisa que define é que eles têm que exportar os dados seguindo esses padrões comuns, de forma que o meta-buscador consiga encontrar os dados. Então as decisões de implementação e gestão são locais. Tem esse grupo de trabalho que define então os protocolos. Então, por exemplo, a Unicamp, a Unifesta Federal do BC, o ITA e CNPTIA, optaram por usar o Dataverse internamente, já o Nesp of Scar e o DSpace. Já a USP é o DSpace, mas tem uma casca própria ali para ficar com os mesmos padrões dos outros sistemas que a USP já tinha. Então o usuário da USP nem percebe que é uma coisa diferente. E a ideia é que futuramente a gente vai poder ter os dados identificados via DOI, por enquanto a Unicamp e CNPTIA e os demais por enquanto estão usando o Handle.net para identificar os dados. Pessoal envolvido, as universidades precisam colocar gente para trabalhar nisso. Então todas essas sete universidades têm funcionários em tempo parcial, em alguns momentos em tempo integral para trabalhar nessas implementações. A USP, que fez também o meta-buscador, colocou sete pessoas para trabalhar nisso, vários desenvolvedores de software para integrar as ferramentas e as outras de duas a quatro pessoas. Então precisa de recursos humanos ali se dedicando bastante para que isso funcione. Estádio atual, todas as instituições estão treinando os usuários selecionados inserindo dados, já passou da fase de protótipo, agora os pesquisadores estão começando a ser convidados a colocar os dados ali. E ao longo dos próximos anos a rede em conjunto vai continuar desenvolvendo suas políticas e portarias para garantir a sustentabilidade a longo prazo dessa iniciativa. Na verdade, quem lidera esse projeto na FAPESP é a professora Cláudia Medeiros da FAPESP, eu colaboro com ela. Então, futuramente, se tiverem perguntas mais voltadas para a liderança do projeto, pode voltar as perguntas para ela, ou então estou aqui também disponível no que eu conseguir responder. Obrigado. Eu coloquei aqui uma das perguntas que a Vanessa me passou, eu vou focar mais em tentar respondê-la. E, provostamente, eu vou fazer talvez algumas provocações aqui para estimular o debate. Bem, eu faço parte de um grupo de trabalho do MCTIC que visa discutir a elaboração de uma política nacional para a ciência aberta. E também outras instituições fazem parte, aqui nessa mesa, o Osto também está nesse grupo, pelo IBICT, a Rosana pelo CNPq. E, na última reunião, eu fiquei com a incumbência, me passaram o dever de casa nesse grupo, de eu rascunhar quais seriam as recomendações que essa política deveria ter com relação à infraestrutura, para armazenar esses dados, acessar esses dados. E aí, bem, o que eu fiz? Eu comecei a consultar um conjunto de documentos, consultei uns 10, não foi uma busca muito extensiva, documentos que eu julguei ser de referência, documentos tipo Plano Nacional de Ciência Aberta da França, recomendações da União Europeia, o documento de estratégia do European Open Science Cloud, documentos da OCDE, de agências de fomento da Austrália, do Canadá, deu uns 10, mais ou menos. E o que eu percebi é que nenhum desses documentos ele afirmava categoricamente que as instituições deveriam ter sua infraestrutura de dados, seu repositório de dados. Até, o primeiro chamado que eu faço aqui, se alguém conhecer algum documento aqui de recomendações que afirme isso categoricamente, que a instituição tem que ter, me manda aqui um e-mail, fala comigo no Coffee Break, eu gostaria de ter esse exemplo. E o que esses documentos falam é o seguinte, olha, as instituições e as universidades elas devem facilitar com que os pesquisadores tenham acesso a uma plataforma, um ambiente para a gestão dos dados, o compartimento de dados, ela deve propiciar isso, mas não dizendo que ela precisa ter em house, digamos assim. E aí, talvez, porque você exigir que as instituições tenham esse ônus, você lançar uma política nacional e diz que todo mundo tem que ter seu repositório e talvez sem receber recursos adicionais por isso, é algo que tem que tomar cuidado. Em muitos casos, concordo com o Washington, 80% cauda longa, isso daí talvez dê para resolver. Mas os outros 20%, talvez vai ser um problema muito sério para as instituições. ter que manter repositório de petabytes de dados e pelo domínio da ciência, arquivos de mídia que hoje já são 4K, vão evoluir para holograma, terabytes de dados, isso é preocupante. Bem, esses mesmos documentos que eu li têm recomendações em estágio. Se a instituição implementar o repositório, tem recomendações básicas, do tipo o repositório deve seguir padrões, tem que estar em infraestrutura confiável, segura, coisas assim do bom senso geral. E eu vi também recomendações com relação à redução de custo. Se a instituição implementar o repositório, sugestões para você reduzir o custo. Então, eu vi três deles, inclusive da União Europeia, incentivando parcerias, nem toda instituição precisa saber tudo, pode ter um compartilhamento, e federação, modelo de federação. Então, estamos alinhados com o que falamos até aqui. Então, isso ajuda na economia de escala a reduzir esse custo. E também recomendações do tipo, digamos, o gestor de TI, ele pode lançar mão de terceirizar a infraestrutura para uma nuvem, uma nuvem pública, privada, Amazon, Google, etc. E que, hoje, isso já acontece em várias universidades, alguns serviços, o gestor de TI, às vezes, ele opta, não vou ter mais o e-mail aqui, não vou mais gerir o e-mail aqui no meu data center, vou contratar fora. Moodle, também. E aí, assim, a RNP lançou recentemente uma plataforma de nuvem em que a gente já está fazendo alguns pilotos com algum desses serviços para o gestor de TI. Por exemplo, temos um piloto de oferecer o mudo para o gestor de TI como serviço na nuvem. E aí, uma oportunidade, já que é para falar de oportunidade, seria, eventualmente, formatar o repositório as-a-service, um repositório na nuvem, e aí o gestor de TI tem a opção de, não, quero botar esse repositório aqui na minha casa, vai receber um conjunto ali de instruções, capacitação, recomendação para ele instalar na instituição dele, ou não, quero esse como serviço na nuvem. E aí, discussão que eu trago aqui, tem gente que não vê com bons olhos você ter um repositório de dados em uma nuvem pública de Amazon, Google, Microsoft, etc. Eventualmente, pode-se ter uma solução híbrida, determinado tipo de dados, vai estar em uma nuvem mais nacional, vai estar no data center do Serpro, RNP, e outros, não, esses podem ir para Amazon, não vou entrar nessa discussão de legislação política, mas, tecnicamente, seria uma oportunidade de ter esse tipo de serviço. Bem, mas, mesmo assim, ainda tem uma questão de quem vai pagar essa conta, porque, se eu for pensar lá nos outros 80%, que não é da cauda longa, você armazenar na nuvem, petabytes, terabytes, tem um custo. e uma coisa que a gente estava discutindo ontem, a gente fez uma reunião para tentar chegar num número, um precificar, quanto seria isso, se alguém, nesse repositório, normalmente, o pescador sobe lá o dataset dele, uma métrica que não é muito adequada, mas é uma métrica de sucesso, é quantas pessoas baixaram aquele dataset. Muitos repositórios mostram lá, o número de datasets foram baixados. Então, imagina, o pesquisador subiu um giga o dataset no repositório e 100 pessoas baixaram. Nós queremos que os dados sejam reusados. Quanto mais pessoas utilizarem, melhor, sucesso da ciência aberta. Esses provedores de nuvem, eles cobram por transferência também. Então, imagina, para cada 100 giga que eu subi de um dataset, eu vou ter uma conta também de 100 giga de download. Então, tem um desafio aí, principalmente, se a gente perseguida, a gente ter as infraestruturas próprias de precificar, saber esse custo. Bem, e esses mesmos documentos que eu li também falam a questão de sustentabilidade. Tem documentos que sugerem que os projetos de pesquisa devem pegar uma fatia do recurso para sustentar essas infraestruturas. As agências de fomento têm que sustentar isso. Só tem um problema que o projeto tem um tempo finito e alguns eventualmente têm que ser preservados no longo prazo. então, é necessário uma política de Estado para incentivar essas infraestruturas. Bem, outro desafio é o seguinte também. Hoje, tem o Zenodo, o FIG-SHARE, o I3E Dataport. O que eu já ouvi dizer é que um pesquisador, às vezes, se ele tem a obrigação de publicar um dado, como a PESP, às vezes a instituição dele não provê aquilo, ele vai lá publicar no Zenodo e, ok, cumpri o meu plano de gestão de dados, não sei se isso é aceitável. E, se tem repositórios temáticos, já tem desde 2000, se tem repositórios temáticos, me parece que o pesquisador, para o seu reconhecimento, ele vai preferir botar o dado dele junto com os pares dele. Um pesquisador da área de engenharia vai querer colocar lá no I3E Dataport, que vai dar todos os engenheiros lá juntos. E, se a instituição tem o seu repositório e tem a sua política que meio que obriga ele a colocar nesse repositório, como é que vai ser isso? Ele vai publicar nos dois, no final das contas? Talvez isso vai ser um problema que vai acontecer normalmente, não devemos nos preocupar com ele, vai ter dois DOI, não sei, mas, assim, uma questão também é que as instituições vão ter que fazer as suas políticas para orientar os pesquisadores, se vai colocar no repositório dela, se vai botar no... pode colocar no I3E, etc. Bem, eu tinha outras questões aqui com relação à governança também, então, só para finalizar a governança aqui, que, nesse cenário em que a gente tem esse mundo de uma rede de repositórios federados, estamos partindo de esse mundo de federação, chegar num mundo distribuído, é necessário a gente ter uma camada de governança em cima, a nível nacional, para orquestrar isso, dar as diretrizes, homologar, isso já existe em outros países, com participação, como um comitê gestor disso daí, que tem participação de agências de fomento, do Ministério, aqui no Brasil, poderia ter CONFAP, Arquivo Nacional, a Academia Brasileira de Ciências, para dar essas diretrizes, acho que é uma oportunidade de aqui a gente aproveitar a sinergia desse grupo e começar a construir esse comitê superior que vai dar essas diretrizes para a gente montar essas federações nacionais. Então, isso que eu trago aqui para o debate. Obrigado. Obrigado. Eu devo dizer, na condição de instituição proponente do tema Ciência Aberta, a parceria para Governo Aberto e a CGU, que é uma satisfação muito grande ver a proporção que o movimento ganhou no Brasil. A gente tinha tanta preocupação no princípio da execução do plano nacional, exatamente em outubro do ano passado, iniciou a execução, então a gente está há um ano, um mês, discutindo e, enfim, modelando como que pode vir a ser essa governança de dados científicos em apoio à ciência aberta no Brasil. E eu acredito que a gente alcançou muito nesse prazo, tem sido um fórum bastante rico. Tendo dito isso, eu vou tentar me ater também, tentar responder às perguntas orientadoras que eu recebi por e-mail. a primeira delas, quais as iniciativas e ações desenvolvidas em sua instituição que contribuem para a criação de uma cultura de compartilhamento e abertura de dados. Eu precisaria primeiro dizer o que eu entendo por cultura. Eu gosto muito desse conceito que diz que a cultura são as crenças, os valores, as atitudes que forjam o comportamento de um grupo particular de pessoas e que tem o potencial de ser passado para novos membros. Então, a cultura é algo tão forte, por exemplo, numa organização que um novo indivíduo se associa àquela organização e ele assimila aqueles valores, aqueles princípios com muita facilidade. Em se tratando de ciência aberta, eu acredito que a cultura vigente não é privilégio da Embrapa, não só na Embrapa, não só na Fiocruz, mas isso é global. A cultura científica é uma cultura mais individualista. É uma cultura que não é essencialmente colaborativa, a não ser em alguns domínios científicos que têm isso realmente por prática desde princípios, senão não avançam no conhecimento, como a área da física e diversas outras áreas científicas. Mudança cultural requer ação de longo prazo. Ela não é alcançada a partir de pequenas medidas pontuais. Elas não são suficientes para promover uma mudança cultural. E aqui, ao falarmos de ciência aberta, a gente está tratando de cultura informacional também. Comportamentos de compartilhamento da informação, predisposição ou não, resistências à produção do conhecimento de forma colaborativa. e nós sabemos também que uma mudança de cultura só vai vir a partir de mudanças em todo o sistema de produção do conhecimento científico e tecnológico também. Então, precisamos discutir, como já foi falado muito bem na parte da manhã, pela professora Sarita e outros palestrantes, precisamos discutir mudanças no sistema de avaliação e recompensa dos pesquisadores, precisamos discutir o papel das agências de fomento e dos formuladores de políticas científicas também. Bem, eu acredito que todos já tenham conhecimento, então vou passar muito rapidamente, mas a parceria para o governo aberto foi lançada em 2011, o Brasil foi um dos cofundadores da iniciativa, foi falado hoje pela manhã também que mais de 80 países atualmente a integram, eles elaboram um plano de ação a cada bienio, e no Brasil é a CGU que coordena esse processo e acompanha. estamos no quarto ciclo de planos de ação nacionais no Brasil em governo aberto e justamente nós estamos aqui num evento que deriva de certa forma do compromisso 3, nesse plano de ação, o plano envolve 11 compromissos ao todo, o compromisso que visa estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil é o compromisso de número 3, coordenado pela Embrapa, mas executado certamente com a parceria de diversas instituições até mais do que está listado aí na tela porque outras organizações se juntaram a nós com o tempo. Esse compromisso se desdobra em nove marcos, um desses marcos coordenado pela Fiocruz e como eu disse o presente evento é um resultado das ações justamente da Fiocruz nesse marco. Olhando um pouquinho para dentro da Embrapa, nós tivemos um resultado recente, um avanço recente importante que foi a publicação da nossa política de governança de dados, da informação e do conhecimento. Ela visa fortalecer os mecanismos de geração, organização, tratamento, acesso, preservação, recuperação, divulgação, compartilhamento e reuso dos ativos informacionais da Embrapa. Está disponível online, tem um link ali embaixo, depois vocês terão acesso certamente a essa apresentação se quiserem acessar. Foi publicada muito recentemente em abril de 2019 e contamos com a contribuição de diversas das unidades descentralizadas da empresa e secretarias, unidades centrais, nesse processo de elaboração. Um dos... A política está organizada em princípios e diretrizes e um desses princípios, eu destaquei em vermelhinho, é justamente o princípio da abertura e transparência. Esse princípio convive também com uma lógica de monetização da ciência e dos seus resultados também, porque somos empresa, empresa com essa natureza muito particular, na verdade, então nós atuamos no mercado também, na produção de conhecimento de tecnologias, então a lógica da ciência aberta ao ser discutida em uma empresa como a Embrapa, isso é de uma complexidade muito grande e a política meio que reverbera essa complexidade, mas a lógica persiste, é a mesma lógica da LAI, do acesso à informação. A política preza por mais acesso, ela preconiza o acesso, mas o sigilo é admitido naquelas questões de segredo comercial, sigilo industrial. Eu gostaria de dizer que a política, nós temos a consciência de que a política por si é apenas um instrumento, um instrumento bastante relevante para que nós possamos começar a tocar nessa mudança cultural que gostaríamos de ver, mas ela não funciona sozinha, então nós estamos discutindo políticas e normativos associados a essa política, porque a política é um grande guarda-chuva, nós estamos organizando colegiados técnicos, pensando em projetos, um portfólio de projetos que venha atender às necessidades da governança de dados e da informação, estabelecendo metas organizacionais com prazos bem estabelecidos, mecanismos, indicadores para acompanhamento dessas metas, estamos discutindo a infraestrutura tecnológica e os processos que são necessários também, então é uma ação em várias frentes para que possamos alcançar essa governança. E em relação à segunda pergunta que me foi passada, quais seriam os principais desafios e oportunidades para o estabelecimento de um ecossistema nacional para dados de pesquisa? Bem, aqui voltando, usando o exemplo da Embrapa, e eu acredito que seja a realidade na maioria das organizações também, nós já temos, naturalmente, a empresa tem mais de 40 anos atuando no sistema de pesquisa desenvolvimento agropecuário, nós temos, naturalmente, diversas ferramentas que estão descentralizadas, que são mantidas pelas unidades descentralizadas da Embrapa, são mais de 40 em todo o país, ocorre que, emprestando ali a palavrinha que o Washington falou, essa estrutura, ela está descentralizada, mas não está distribuída, são iniciativas muito importantes, então temos o CIESP, um sistema que gerencia dados experimentais, nós temos um alelo para dados de recursos genéticos, nós temos GeoInfo para dados espaciais, o Gelab para dados de experimentos laboratoriais, e ali também eu mencionei os repositórios, o Alice e o Infoteca para informações científicas e tecnológicas da Embrapa, mas essa estrutura ainda está merecendo aprimoramentos e uma melhor governança, porque ainda temos essa realidade que também não deva ser, não acredito que não seja só nossa, mas ainda temos a realidade sim dos dados derivados da pesquisa que estão sendo armazenados nos computadores pessoais, nos pendrives, nas máquinas que estão ficando obsoletas, algumas já bem estruturadas em bancos de dados, mas que ainda não existe uma governança muito bem estabelecida, muito bem implantada sobre esses dados, e sem falar naqueles dados que ao longo das dezenas de anos de trabalho da empresa, que nós eventualmente tenhamos perdido, porque a prática infelizmente, a cultura do pesquisador é ir coletar o dado, analisar, jogar o dado no lixo, publicar o artigo, é mais ou menos essa lógica que eu tentei expressar com essa figurinha ali, e essa realidade que a gente quer romper. Então o desafio ele é multifacetado, nós temos desafios são epistemológicos por conta da complexidade da prática científica e da variedade de domínios científicos que existem, mesmo dentro da própria Embrapa, que está no Brasil inteiro, na ciência nacional. Temos desafios são tecnológicos, precisamos discutir especificidades dos dados, acho que essa é a minha última telinha, precisamos estabelecer padrões, discutir interoperabilidade, integração de dados, temos desafios em todas as instituições, o primeiro deles diz respeito a uma inércia que as instituições têm de reagir a essa temática, de refletir, de entregar uma resposta. Carência de estratégia e política institucional em muitos dos casos, ou quando tem a política uma certa morosidade em implantá-la, isso é algo com que a gente precisa atentar. Temos uma carência de métricas alternativas, outras porque o sistema de competição que existe hoje por fundos para fazer pesquisa, a competição por prioridade na descoberta do conhecimento científico, a competição por reconhecimento das contribuições, hoje é basicamente individual, tudo isso é uma lógica individualista e precisamos mudar. E ainda há a falta de entendimento, que eu acho que esse é um fator crítico, crítico, crítico para a gente discutir aqui, a falta de entendimento e de treinamento que existe quando se fala de ciência aberta, de governança de dados ou de gestão de dados científicos. Então, já tem várias ações exitosas, o curso recente que a Fiocruz colocou no ar tem sido muito procurado e mais iniciativas como essa tem que acontecer porque há uma resistência natural à noção de ciência aberta por puro desconhecimento do que ela significa. Desculpa, atrapassei um pouquinho, era isso que eu tinha me organizado para falar. Obrigada. No CNPq, nós não iniciamos de maneira espontânea a ação de ciência aberta. Nós começamos sendo provocados justamente pela OGP. Então, em um curto prazo de tempo, a Patrícia acabou de nos alertar que foi a partir de outubro, nós iniciamos efetivamente a partir de junho, julho deste ano. Então, o que passo a conversar com vocês é justamente o que conseguimos fazer neste espaço de tempo. Então, em primeiro lugar, somos líderes do Marco 5 e temos como parceiros a Embrapa e a Capes. E já temos feitos ações em conjunto. Em segundo lugar, a nossa evolução do Marco 5 a partir da ação do CNPq nesse período que passo a falar daqui a pouco, juntamente com apoio incondicional da equipe que está à frente da Capes e com ajuda também incondicional da Embrapa, a gente chegou a 80% na última reunião da OGP. E aí, cabe fazer, mostrar que esses 80% significam dois, aliás, três movimentos muito especiais para o CNPq. Houve um movimento para dentro, um movimento endógeno, e houve uma ação exógena que eu ouso dizer que tem sido muito bem sucedida até o presente momento. E aí, para não me perder, coloquei quais foram as instituições que colaboraram efetivamente conosco. Em primeiro, não é em primeiro e nem em segundo lugar, mas eu vou começar de baixo para cima. A UNB, que na semana passada nós fizemos o primeiro curso de capacitação institucional do CNPq e tivemos, recebemos a CAPS para compartilhar conosco essa capacitação e a nossa intenção era que a Embrapa também participasse, mas como fizemos o convite de muito afogadilho, não foi possível, mas outras ações já derivadas desse curso foram sugeridas na ocasião. em primeiro lugar que a gente fizesse mais módulos, quem ministrou o curso foi a professora Michele Costa da UNB, que então os demais módulos fossem sendo colocados em cada uma das instituições parceiras, a CAPS, a Embrapa e tudo mais, essa é uma sugestão que iremos levar para a gente também compartilhar experiências. Com a Embrapa nós tivemos uma reunião e que foi salutar para construir o norte do CNPq, ou das nossas ações endógenas. Então, a Embrapa tem uma importância vital nesse sentido, que é quando ela nos chamou a atenção que nós precisávamos de uma ação institucional individualizada nos eixos política, gestão, infraestrutura, capacitação e divulgação. E, por conta das assimetrias, nós, CNPq, CAPS, somos agências de fomento, a Embrapa, uma agência híbrida, que faz fomento, mas pesquisa também, como o Fiocruz. Então, diante dessas assimetrias, tomamos que cada uma por regra, que as nossas ações de articulação desse marco 5 estariam centradas justamente nesse plano de ação institucional e que depois a gente fosse trocando experiências à medida que ele for se desenvolvendo. Com a CAPS, nós tivemos um contato muito forte e, logo em junho, quando nos foi disponibilizado todo um levantamento acerca da ciência aberta que a equipe do Portal de Periódicos, e aqui faço um agradecimento especial à Tatiana e Pacanaro, que nos enviou, e, a partir daí, fizemos a nossa lição de casa. com a ABEC já pensando numa colaboração não só endógena do marco 5, mas também olhando para os outros marcos naquilo que podíamos colaborar, nós estamos com uma ação em andamento de um capítulo de livro e, além disso, o CNPq tem o programa editorial e que a gente quer fazer uma costura do programa editorial com ciência aberta, que seja uma de suas pontas. Com a RNP, nós temos discutido sobre infraestrutura e, justamente ontem, fizemos uma reunião com o Leandro e sua equipe para que a gente pudesse avançar na questão de infraestrutura, porque, para nós, ainda era uma questão bastante obscura. Com o MCTIC, nós participamos do GT de ciência aberta do MCTIC e tem sido uma experiência bastante rica. Tomamos contato com os dois documentos a recomendação da OCDE e o documento para a gente construir a recomendação da OCDE e o documento para a construção da recomendação em ciência aberta da Unesco. Então, a gente tem colaborado ativamente com o GT do MCTIC e, internamente, nós temos buscado os consultores ad hoc para a construção do programa de ciência aberta interna ao CNPq, como já disse antes, os cursos de capacitação, o plano de ação institucional e, no mês, agora, no último mês de outubro, estivemos em contato direto, conversando com os integrantes dos comitês de assessoramento do CNPq e aplicamos uma survey aos comitês, aos membros dos comitês. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos a oportunidade de estar com todos os pesquisadores que têm pesquisa típica, que já têm pesquisa, têm consolidação em pesquisa e trabalham com o CNPq. Então, o que nós queríamos saber deles é qual o volume de dados para a produção dos resultados em cada uma das pesquisas típicas que eles têm. E, por último, que foi a nossa primeira ação, nós já colocamos a recomendação de disponibilizar isso nos documentos de chamada pública do CNPq, todas as chamadas já chegarão, todas as submissões já serão solicitados do pesquisador, a disponibilização de dados e publicação em acesso aberto para todas as ações futuras do CNPq desde agosto desse ano. Para nós, finalizando, o mais importante, eu acho que foi a relação substantiva que tem dado possibilidade para o CNPq avançar em passos mais firmes, tem sido o trabalho e o suporte que estamos recebendo do IBICT. Tem sido uma parceria fantástica para o CNPq e que só temos a agradecer. E, por fim, com a Fiocruz, os cursos online e que já temos todos já, muitas pessoas do CNPq já estão fazendo o curso online. O desafio infraestrutura e plano de gestão de dados. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa para hoje. Pensar isso em cada uma das áreas do conhecimento para nós é o maior desafio. Os pesquisadores já estão sensibilizados, mas ainda não temos o roteiro. Então, o roadmap é o que devemos fazer. Obrigada. Parabenizo pela montagem da mesa, porque acho que uma das coisas fundamentais que está acontecendo é a integração das agências. Acho que isso é fundamental em torno de um tema e todo mundo está se esforçando conjuntamente para garantir o sucesso disso. acho que é uma coisa fundamental. Eu trabalho na diretoria de avaliação da CAPES. A CAPES faz a avaliação de todos os programas de pós-graduação. Eu trabalho especificamente em uma área que faz a gestão da informação, das informações que vêm dos programas de pós-graduação para avaliação. A gente trabalha com a plataforma Scupira, com a gestão desses dados. Por isso que estou envolvida nisso e queria falar um pouquinho do que a gente vem fazendo lá na CAPES. Bom, acho que já foi falado um pouco disso, mas eu queria trazer essa ideia de que a ciência aberta tem várias visões, vários desafios que giram em relação a vários temas, não só questões tecnológicas, mas também questões de políticas e questões também de integração dos pesquisadores e das instituições em torno disso. Aí eu coloquei cinco, esse artigo chama de escolas, de linhas de pensamento em relação à ciência aberta. Então, a gente tem a escola que fala das questões tecnológicas, de ferramentas, já foi abordada aqui, a questão da escola pública, ou seja, de tornar o conhecimento acessível e compreensível à sociedade, formado por não-cientistas, de forma que possa ser um processo de criação participativo, que a comunidade também possa participar. A questão, a linha de pensamento da forma de mensuração, isso também já foi falado, ou seja, a gente teria que criar formas de medir, de ter métricas para incentivar tudo isso, a ciência aberta. A outra parte seria o acesso aos dados e produtos da pesquisa para qualquer interessado, ou seja, tudo que é pesquisado, esses produtos possam ficar acessíveis aos interessados, e também a questão da colaboração na ciência, que tem sido tão falada a questão da ciência cidadã, que os próprios cidadãos possam participar desse processo construtivo. Então, eu coloquei isso para a gente ver que não é um processo simples, ou seja, os desafios são muitos. Isso traz, então, alguns desafios para o governo, principalmente, ou seja, ali dentro da CAPES a gente vê muito isso, que eu tentei colocar ali os principais pontos que eu acho, mas o primeiro que aparece como muito desafiador é a questão da integração das ferramentas, ou de plataformas, que a gente sabe que cada instituição tem a sua ferramenta, a sua plataforma, o seu sistema, uma tecnologia diferente, todos são muito importantes, e agora a gente precisa pensar meios de integrar tudo isso, ou de não replicar coisas que já estão em algum lugar. Então, a instituição tem seus sistemas acadêmicos, a CAPES ali, eu falo especificamente da plataforma Sculpir, a gente já tem pensado meios de integrar melhor esses sistemas, para a gente trazer esses dados de uma forma mais ágil, com mais qualidade, então, acho que aí é uma palavra fundamental nesse contexto, é integrar tudo isso. Para que a gente faça essa integração, é fundamental também que se tenha padrões, porque cada um tem a sua forma de fazer, a sua tecnologia, mas a gente precisa pensar em criar padrões nacionais, e a gente já tem experiências muito interessantes nacionais e internacionais, de integração de dados, de plataformas, de repositórios, enfim. Para isso, é fundamental também o uso de identificadores persistentes, que a gente sabe que hoje ainda tem uma dificuldade muito grande de identificar quem é o pesquisador, o que ele publicou, se ele realmente é o autor, quem são os coautores, então, enfim, não só o identificador da pessoa, mas também identificadores em geral, de projetos de pesquisa, de tudo o que é feito, para a gente conseguir ter um dado de mais qualidade. A questão também dos dados abertos, e aí, quando a gente fala de um órgão financiador como a CAPES, é fundamental que a gente incentive também que, quando a pesquisa tiver financiamento público, isso fique aberto à sociedade. E a questão da colaboração, que, enfim, não somente entre os agentes públicos, promotores, isso tudo, mas também todos os atores interessados nesse movimento, enfim, de criação, de pesquisa. Bom, esse ecossistema que estava ali na pergunta, como esse desafio de a gente criar esse ecossistema, esse ecossistema é formado por vários atores. Então, a gente tem aí os pesquisadores, as instituições, os seus projetos de pesquisa, a infraestrutura e equipamentos de pesquisa, os dados, o financiamento, as produções científicas, enfim, é um universo muito grande. Em cada um deles, a gente tem desafios. Então, ou seja, quando a gente fala de projetos de pesquisa, a gente conseguir recuperar esses dados, saber onde estão sendo feitas as redes de pesquisa ou potenciais redes que possam ser formadas. A questão da infraestrutura também, a gente já vê iniciativas interessantes de compartilhamento de infraestrutura e de equipamentos em eras de escassez de recursos, acho que isso é fundamental também, você poder divulgar. Então, as universidades já estão fazendo isso também, de divulgar um laboratório, divulgar um recurso de um laboratório para que isso possa ser compartilhado entre outras unidades. Os dados de pesquisa, como eu falei, a questão é que a gente tem vários sistemas, vários bancos de dados, então é fundamental que a gente consiga compartilhar esses dados, fazer uma gestão integrada para que a gente tenha realmente uma gestão de conhecimento e tudo isso passa pela questão do acesso aberto. Entra também o financiamento, que não só das agências financiadoras governamentais, mas também da iniciativa privada, para a gente saber o que está sendo financiado em termos de pesquisa, o que o governo financia, o que a iniciativa privada financia, o que isso gera de resultado. As produções científicas também, aí entram todos os editores científicos, que aí também vem essa discussão dessa mudança, da forma de publicar, publicar em acesso aberto. As instituições e programas que precisam fazer uma gestão disso tudo, dos seus programas, enfim, dos seus pesquisadores e alunos, e tudo isso para a gente conseguir realmente fazer uma avaliação de tudo o que é feito e também mostrar para o mundo o que é feito no Brasil. Então, esse ecossistema é bem complexo e, por isso, os desafios são grandes. Bom, na CAPES, especificamente, eu trouxe aqui alguns pontos do que a CAPES tem feito. Não é, assim, exclusivamente em relação à questão dos dados abertos em si, mas eu acho que isso tudo está num contexto, mas, enfim, a gente já começou algumas ações para incentivar tudo isso. Bom, a primeira que eu queria falar é o consórcio que foi formado, que é o Connect Brasil. Esse consórcio é formado por CAPES, NPQ, IBICT, Cielo, RNP e CONFAP. O CONFAP é a confederação de todas as fundações de amparo à pesquisa estaduais. e a gente, enfim, os membros do Connect também participam da iniciativa da OGP, então a gente tem discutido isso, esses mecanismos da ciência aberta. Então, a ideia do Connect é que a gente possa integrar os dados que estão aí nos sistemas dos parceiros, para que a gente possa realmente mostrar o que é feito em termos de pesquisa dentro desse ecossistema todo que eu mostrei. Então, a integração de dados entre esses vários agentes vai permitir, dentro do que for permitido pela Lei Geral de Proteção dos Dados, disponibilizar uma maior quantidade de informações em acesso aberto. Eu deixo aí também o site para aqueles que quiserem acessar o site do Connect. Bom, a CAPES também está trabalhando em torno de um repositório, ele é chamado de Espiral, esse repositório ainda não foi lançado, a ideia é a gente lançar ele no início de 2020. por que a CAPES está trabalhando nessa questão do repositório? Porque a avaliação dos programas de pós-graduação está indo para uma linha de análise mais qualitativa do que é produzido pelos programas, e não só quantidade. Isso é uma questão que às vezes é muito recorrente, a avaliação da CAPES incentiva muito quantidade. Então, isso está mudando muito, porque as comissões de avaliação já estão indo para uma tendência de avaliar mais qualitativamente o que é feito pelos programas. Então, essas comissões formaram alguns grupos de trabalho para saber o que efetivamente precisaria de informações para fazer essa análise qualitativa, e a gente viu que não só o que tinha nos repositórios institucionais dava conta disso tudo. Então, a gente precisava de mais informações para fazer uma análise qualitativa, saber do impacto daquela produção, saber se houve transferência de conhecimento para a sociedade. Então, foi necessário criar uma ferramenta, para isso, para que a gente tenha todos esses dados para avaliação. É claro, a concepção dela veio com o objetivo inicial de melhorar a avaliação, de ter uma análise mais qualitativa, mas ele tem aí também um objetivo secundário, que é ter uma ferramenta que também vai divulgar para a comunidade todos os produtos da pós-graduação. Mas, inicialmente, a gente vai começar com produtos técnico e tecnológico. Depois, isso vai sendo ampliado. A política de ciência aberta da Capes, a gente está montando um grupo de trabalho agora interno para a gente conseguir redigir essa portaria, que eu acho que é fundamental. E aí já tem vários exemplos exitosos que a gente está se espelhando. E a gente conseguir avançar nisso, inclusive, podendo determinar que é necessário publicar em acesso aberto o que é financiado com recursos públicos. A Capes tem um site também de dados abertos. A gente está reforçando nessa ação. A gente já tem vários dados ali em formato aberto. Muitos deles vêm da plataforma Sucupira, então, dados das instituições, dos pesquisadores, das suas produções. Não é o dado da pesquisa em si, é um dado de informações gerais do que o programa fez ao longo do ano. Então, a gente ainda não chegou nesse ponto do dado da pesquisa em si, mas tem dados administrativos, vamos dizer assim, do programa. Isso já tem bastante coisa lá. e tem o site também, caso queiram consultar. Bom, e outras ações também, de reforçar ações de compartilhamento de infraestrutura de pesquisa. Exemplo de um site chamado Solidariedade, da Unicamp, que o Conect está apoiando, que é aquilo que eu falei lá no início, de você poder divulgar infraestrutura, laboratórios para que outros possam reutilizar. E também pensar em algum tipo de métrica que incentive ou dê bônus a programas que pratiquem ciência aberta. O processo de avaliação da CAPES acaba tendo um papel muito indutor disso. Então, a partir do momento, por exemplo, que é cobrado algum tipo de coisa nesse sentido, acaba incentivando os programas a correrem atrás. Então, isso a gente também tem pensado internamente em como incentivar. Tá bom, acho que o meu tempo já foi, mas era isso que eu gostaria de falar. Está aí meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Obrigada. Então, agora é o momento que a gente passa para o debate. Eu mesmo, durante as falas dos apresentadores, eu fiz algumas perguntas aqui, e a proposta que a gente fez é inicialmente ter um diálogo entre a mesa, e a partir daí a gente abre para o público. Então, só para dar um esquenta aqui nessa, eu queria dois pontos que eu acho que me chamou a atenção aqui na mesa. As instituições, cada um avançou em um campo, e eu queria ouvir de vocês quais foram os desafios. O que vocês enfrentaram nesse processo de avançar, pensando internamente, como vocês superaram esses desafios ou não superaram, ainda não conseguiram superar esses desafios. E uma outra coisa, que isso foi tangencialmente tocado aqui, quando a gente estava falando de desafios, falou muito de infraestrutura, falou na questão do plano de gestão de dados, mas a gente pouco falou sobre quem vai fazer. Hoje a gente tem, participei na última semana de uma discussão sobre Big Data. Hoje Big Data está aí, todo mundo está falando, é o futuro. e a grande questão é quem está fazendo o Big Data. E é uma pergunta que a gente tem que fazer o seguinte, nós temos gente para fazer isso, que a gente está propondo, ciência aberta. Como é que a gente está se preparando, a gente está vendo que é um processo longo, a gente está cuidando da parte de infraestrutura, está cuidando da parte institucional e das pessoas. A gente está cuidando das pessoas que vai fazer, por exemplo, plano de gestão de dados, que depois vai fazer a avaliação desse processo. Então, são duas perguntas que eu lanço para vocês e vocês podem ficar também à vontade para fazer conversas entre os diversos membros da mesa. Em relação aos desafios, o primeiro desafio que a gente tinha era conceber como seria essa rede de dados de pesquisa, de repositórios de dados de pesquisa e a gente demorou um pouquinho, mas acho que a gente já chegou no modelo, que é esse modelo descentralizado, onde cada instituição cria seu repositório. Mas eu creio que tem um desafio que ainda não foi resolvido e que é esse desafio dos 20% lá da cauda longa, que a gente precisa ver como fazer. Mas uma sugestão era, de fato, integrar e criar o repositório institucional como hub da instituição, onde ele recebe ao menos os metadados desses repositórios temáticos, onde você tem uma grande quantidade de dados publicados. Por exemplo, a UNB tem um banco de genomas. não é necessário que a gente transfira todo esse banco de genomas para dentro do repositório institucional da UNB, mas que a gente faça algum tipo de interoperabilidade entre o repositório institucional da UNB de dados e pesquisa com esse banco de genoma, ao menos exportando os metadados para que isso possa replicar depois no ASBR e do ASBR ganhar o mundo. Esse é um desafio que eu acho que a gente tem e eu acho que pode ser resolvido dessa maneira. uma outra coisa é a questão da capacitação. A gente tem um desafio em relação à capacitação porque a gente precisa sempre que alguém nas instituições assuma esse papel de dar manutenção ao repositório, isso no caso de aplicações científicas, e é um trabalho contínuo, nunca acaba. Sempre que a gente treina alguém da instituição para fazer esse trabalho, de repente ele passa em outro concurso ou é um terceirizado que tem que se mover e começa de novo o trabalho, mas é uma coisa contínua e a gente vai ter que fazer o mesmo com os repositórios de dados e pesquisa, a gente vai ter que ser sempre um centro e assim, a gente também tem tentado distribuir esse trabalho, não centralizar só no IBICT e criar redes regionais de repositórios. Então, tem a rede norte, rede sudeste, rede sul, centro-oeste e nordeste. Então, a gente tenta disseminar para essas redes a expertise de fazer esse treinamento, fazer essa capacitação para que a própria rede troque experiências e evolua nesse sentido. A rede norte, a rede nordeste são as que mais evoluíram nesse ponto, porque são as redes que eram menores, tinham menos repositórios e tem crescido bastante. Então, é uma estratégia que tem funcionado. Bom, acho que é isso. E assim, uma coisa que me preocupa também é a seguinte, a gente não ter replicação de esforços, nesse sentido de integrar, de fato, esforços e colaborar e não fazer uma sobreposição, até porque essa questão dos recursos públicos é uma coisa muito complicada agora, nesse momento que a gente está vivendo. E, se a gente criar duas iniciativas concorrentes, eu penso que seja um problema. Um desafio interessante que a gente enfrentou foi uma questão cultural. Quando a gente começou há pouco mais de dois anos atrás, eu fui voto vencido. Eu propus que aquele grupo de sete universidades desenvolvesse uma única solução de infraestrutura de software que fosse replicada em todas as universidades. E tinha, inclusive, a USP falando a gente faz, mas daí as universidades foram contra. Todas queriam reinventar, fazer o seu. E, quer dizer, eu estou feliz que fizeram. E a gente vai, daqui a alguns poucos dias, inaugurar o sistema e o sistema está funcionando. Mas não necessariamente isso é o melhor modelo para todos. Eu acho que universidades grandes que têm uma equipe de TI ou institutos que têm esse know-how vão conseguir fazer isso. Mas a grande maioria das instituições médias e pequenas não consegue. Então, acho que seria muito interessante ter um modelo onde, por exemplo, a RNP oferece repositório como serviço e uma universidade pequena, um instituto pequeno pode simplesmente apertar um botão e criar a sua instância do repositório e usar. Para isso, vai precisar ter um financiamento. Então, por exemplo, seria muito interessante que CNPq e CAPES falassem que, a partir de agora, todo o projeto que eu dou para um pescador de universidade, eu dou também 1% dos recursos para a universidade garantir os repositórios científicos correspondentes naquele projeto, alguma coisa nessa linha. Esse é um desafio que os órgãos de fomento têm que pensar também. Só um comentário rápido. Eu acho que parte de capacitação das pessoas está sendo encaminhada. E eu discordo que a infraestrutura não está sendo superada. Concordo com a Rosana, ainda é uma coisa que a gente tem que se debruçar. E, principalmente, no Big Data que você trouxe. porque você vai imaginar agora, sim, coletados por sensores, muitos sensores, de valor muito grande. E tem exemplos de... Eu tenho lá um dataset de centenas de gigabytes. Às vezes, o pescador vai ter o problema de fazer o upload dele também. Temos vários repositórios de cauda longa que aguentam bem, alguns mega, alguns giga. e, na hora que o pescador tiver realmente um Big Data e quiser fazer o upload de alguns tera, e aí, o repositório vai aguentar? Aguentar, sim, as ferramentas de upload, a rede. Então, isso é um desafio ainda, porque, assim, o que a gente tem observado empiricamente, está todo mundo na mesma curva de aprendizado. Muita coisa ainda está no nível conceitual. E ainda não começamos a esbarrar nos problemas reais. Na minha fala, eu até destaquei alguns dos desafios, mas, talvez, para pensar agora o que eu entendo que seja mais importante, eu vou, sem dúvida, falar das questões culturais, novamente. eu acredito que as questões tecnológicas são importantes e são, de fato, mas, na minha experiência, colocar um sistema em operação, por exemplo, lá na empresa, não resolveria, não significaria que ele seria alimentado pelos pesquisadores, por melhor que fosse esse sistema, ou uma federação de repositórios, todos interconectados, isso não significaria aderência, adesão dos pesquisadores. Isso tem muito a ver com a forma como nós fomos, todos nós, que frequentamos a academia, fizemos nossas graduações e pós-graduações, como nós fomos treinados e como que o sistema de produção do conhecimento científico de fato funciona. Então, é um sistema, não adianta nem, por exemplo, uma organização sozinha, isoladamente, resolver, opa, sou superaderente à ideia da ciência aberta e tentar fazer acontecer sozinha, se a agência de fomento não apoiar esse movimento, ou ela pode estar falida, se ela for na contramão do que o resto do mundo está fazendo em ciência. Então, é um problema multifacetado, a solução não vai ser pontual, é a solução sistêmica, mas as questões culturais são as mais relevantes. Há muita insegurança com as questões de propriedade intelectual por falta de entendimento da questão, há muita preocupação com a apropriação do conhecimento por outros, às vezes, dentro da própria instituição. A gente tem que entender que competição é algo que é próprio da natureza humana também. Então, cada um quer fazer o seu melhor. Então, às vezes, eu compartilhar dados, mesmo dentro da minha própria instituição, vai significar uma certa insegurança com o uso que pode ser feito e, de repente, alguém pode pegar esses meus dados e dar um passinho além que eu não vi, que eu não enxerguei. Então, eu tenho sentido, pelo menos, lá na Embrapa, uma necessidade muito grande que a gente discuta, isso foi falado hoje pela manhã também um pouco aqui, a ampliação da capacidade analítica, da nossa capacidade analítica. Então, para que não sejamos só provedores de dados, para que o pesquisador não entenda, não sinta que ele está ali só para oferecer os dados dele, ele tem que entender como é que esse novo paradigma funciona, como é que ele pode se beneficiar de um sistema científico aberto, como que ele vai ser recompensado em compartilhar os seus dados, etc. E, assim, a formação, capacitação é muito importante, falando, olhando ali nos olhos da Thalita, formação, capacitação, é muito importante. Eu imagino que nós precisaríamos discutir o currículo dos cursos de graduação nas universidades para já começar a trabalhar com essa questão, com esses estudantes em início de formação. Precisamos discutir muito gestão de dados científicos. Eu sei que ciência aberta não é só dados abertos, mas a gestão de dados científicos ou dados de pesquisa, ou como queiram designar, ela é anterior. Então, como é que eu abro se meus dados não estão organizados, preservados, não são passíveis de serem recuperados? Não tem como. Então, muitas vezes eu me vejo na situação de ter que discutir gerenciamento de dados, gestão de dados de pesquisa, gestão de dados científicos, para depois a gente falar sobre que parcela daqueles dados que pode ser disponibilizado abertamente, especialmente em uma empresa como a Embrapa, como eu falei, nós somos empresa, nós temos também, perseguimos também ser competitivos num mercado, não apenas produzir ciência para o avanço do conhecimento científico. Essa frente de produção, de inovação é muito forte na nossa empresa. Era isso que eu gostaria de falar. Bom, a meu ver, e pela pouca experiência que estamos fazendo, no CNPq, os desafios são imensos, imensos mesmo. Não é trivial. O que está sendo colocado em xeque é um modelo que se entendia de ciência. A ciência nasceu aberta e aparece nos artigos. se nós voltarmos ao século XVII, nós veremos isso. Eu, que trabalhei um pouco, venho da filosofia e tenho uma... Digamos assim, os pesquisadores inspiradores para mim são Galileu e Descartes. Eu acho que se eles voltassem e vissem o que estão fazendo com a ciência, eles se assustariam. porque o modelo não era fechado, porque não era isso que estava posto. Mas, enfim, há caminhos que vão fazendo desenhos e depois os desenhos vão virando a própria ontologia, a própria essência daquele processo. Então, eu penso que é isso que aconteceu. Então, para reverter ou para ampliar um modelo que já estava cristalizado, nós teríamos de quebrar paradigmas. Mas há uma questão para mim muito importante. Esses paradigmas, eles estão para ser quebrados exatamente por uma impulsão da sociedade ou de um modelo de negócio das casas editoriais e tudo mais. O que é que está por trás? Nós queremos uma ciência cidadã ou, de novo, nós construiremos uma ciência em que nós entregaremos os dados, e já foi dito por vários pesquisadores que trabalham especialistas nessa área, e o Norte cuidará do resto, fará a síntese. Então, para mim, essa é uma pergunta que não quer calar quando eu me ponho a pensar na política que o CNPq tem como responsabilidade em fazer e que a alta gestão do CNPq assumiu como uma tarefa diária. E aí eu estou falando que a ciência aberta no CNPq tem um sponsor, o sponsor é o professor João Azevedo, o nosso presidente, que abraçou e está acompanhando diariamente as ações que a gente vem desenvolvendo. Mas o que eu vejo é que do âmbito institucional tem uma virada interna que é a gestão do conhecimento e tem um conhecimento da própria causa, desse modelo. E todas essas zonas, para mim, estão ainda como o lado escuro da lua. Então, nós conseguimos adesão, conseguimos adesão da alta gestão, conseguimos que colegas abraçassem a causa, a cada dia nós temos um novo colega que vai nos acompanhar e que está entregando voluntariamente o seu tempo para se dedicar à ciência aberta. Mas a questão não é só de adesão. esse é o desafio. O que estamos fazendo? Para quê? Para quem? Acho que foi Sarita que, no evento da CAPES, tratou disso, se eu não me engano. E eu acho que isso é uma questão que deve acompanhar o nosso cotidiano institucional de gestores da ciência. Nós queremos produzir uma economia do conhecimento, nós queremos levar a mostrar uma nova faixa no PIB com valor agregado, como faz a Embrapa muito bem, há bastante tempo, ou não? O que queremos fazer? Essa é a pergunta que não quero calar para nós do CNPq. Internamente, nós tivemos alguns desafios. Começar pela questão da infraestrutura e tecnologia, quando começamos esse projeto de dados abertos, foi de conhecer essa infraestrutura do SECAM e tentar entender como implementar isso. Isso teve uma ajuda do próprio governo que incentivou os órgãos a fazer isso. Foi o Ministério do Planejamento que fez manuais sobre isso, e a gente teve que correr atrás e buscar entender essa ferramenta e estruturar os dados para que eles pudessem realmente ficar como dados abertos. Outro desafio que eu destaco é a questão da integração mesmo, não só dentro da CAPS, porque a gente vê que até dentro da CAPS é difícil você discutir essa integração de dados internamente, questões administrativas, de como transitar esse dado, a gente vê que é difícil. E aí, o que dirá quando a gente junta outros atores? A gente tem tido uma preocupação muito grande de não ficar replicando ações que já estão sendo feitas por outros, por outras agências, por outras instituições. Então, essa questão da integração, tentar entender quem está fazendo o quê, como está fazendo, e vamos tentar integrar em vez de criar uma coisa nova. Eu acho que isso é um desafio também. A questão do convencimento interno, acho que é fundamental, já falaram aqui, a gente várias vezes já tentou montar um grupo interno para criar essa política na CAPS, é difícil que as pessoas não entendem bem a importância. Acho que a questão da capacitação é fundamental, a gente já promoveu dentro da CAPS dois encontros sobre ciência aberta também, para ver se os próprios servidores percebam a importância disso tudo. Até parabenizo a equipe do Portal de Periódicos que está aqui, que o pessoal também tem capitaneado isso dentro da CAPS para a gente tentar montar, mas a gente vê que é difícil, que as pessoas não entendem a importância e acabam não se engajando. A gente teve uma outra questão interna aqui no Espiral, que é o repositório, que ainda nem foi lançado, na verdade, mas no início do ano a gente tentou lançar ele com a parte de livros, porque as comissões de avaliação tinham que fazer a avaliação qualitativa do conteúdo mesmo dos livros, porque isso sempre foi feito pela avaliação, pelas comissões, mas os programas tinham que mandar os livros pelo correio, era uma coisa de louco. Então, um monte de livro chegando pelo correio em alguma universidade e aí aconteceu de ter greve de correios, perder livro e chegar àquele monte de livro e a universidade já não ter mais estrutura para receber aquilo. Então, era uma loucura. Então, a gente falou que a gente tem que ter uma ferramenta que abrigue esses livros e que as comissões tenham a facilidade de ler esses livros pelo processo de avaliação em si. Quando a gente falou que teria um repositório para livros para esse fim de avaliação, foi um... Enfim, a gente teve uma série de críticas de associações, de editores lá dentro da Capes dizendo que era um absurdo a Capes fazer isso e a gente falou que isso é um processo de avaliação, a gente precisa ter acesso ao que é produzido, não tem como a gente avaliar se não tiver acesso. A gente nem ia lançar ele com os dados totalmente abertos, porque a gente sabe que tem a questão dos direitos autorais, das licenças com as editoras, então não era essa a intenção nossa de já publicar um repositório com tudo aberto, com todos os livros, não era uma obrigação, mas mesmo assim essa questão das editoras, já foi falado, a questão dos direitos autorais criou uma barreira para isso. Enfim, a gente teve que envolver procuradoria jurídica para justificar, para olhar a lei de direitos autorais, a gente não estava infringindo a lei, mas essa questão dos editores acaba sendo muito forte. E, por último, acho que a questão das novas métricas, que eu acho que é um desafio constante. A gente sempre é cobrado que avaliação, incentivo, avaliação, incentivo, crime, mas quais métricas? Ninguém tem muito uma resposta. Quais novas métricas? As métricas que tem, a gente já sabe que todo mundo usa, enfim, fator de impacto e tal, que são as métricas tradicionais. Mas e as novas métricas? Quais são essas métricas? Então, a gente tem também tido uma discussão, mas não, a gente não chegou a um consenso de quais métricas seriam adequadas para poder avaliar ou para poder incentivar a ciência aberta. Eu acho que era isso mesmo. Obrigado, Thalita. Então, vamos abrir para o público? Eduardo Dalsim, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em relação, a gente está discutindo ciência aberta, repositórios de dados científicos, e a gente está chegando num momento, e eu acho que tem uma sobreposição muito grande com o e-science, que a gente está deixando escapar. E por que eu acho? E que talvez essa discussão tenha que ser incluída nesse nosso fórum. Porque, como o... esses repositórios de dados científicos são muito importantes, mas eles, cada vez mais, vão ser menos importantes porque a quantidade massiva de dados, e aí volto na referência do Big Data, que precisamos analisar, os repositórios são bons para aquele modelo onde eu baixo os dados e analiso e gero novo conhecimento dentro do meu computador. Isso, cada vez mais, não existe. porque a computação é processamento, armazenagem e conectividade. Eu não consigo nem baixar um tera de dados e não consigo processar porque minha máquina só tem oito núcleos. O custo computacional dessa análise é para 200 núcleos. Então, eu acho que o que está precisando pensar, e talvez, e aí é uma pergunta, talvez, se esse é o fórum, porque eu não tenho visto muita discussão de e-science caminhando aqui no Brasil, se precisamos pensar num repositório que já tem lá fora, onde a armazenagem está junta com o processamento. Lá na Amazon, que foi citada aqui, tem a base de dados pública de DNA de arroz, que você aperta um botão, cria uma máquina já com o Studio R, pluga essa base de dados e faz a análise lá, não precisa baixar nada e nem tem um computador super poderoso. O Google Earth Engine é outro exemplo. Os layers de representação de dados espaciais estão lá e você pega uma máquina com 50 núcleos e bota para moer os dados lá e gera um resultado. Então, nós precisamos, e eu acho que essa discussão permeia, pelo menos tangencia a discussão de ciência aberta e dados abertos, de um ambiente computacional de alto desempenho, onde alguns conjuntos de dados residem junto com o processamento. E aí, a LNCC tem que entrar nessa discussão com o Santos Dumont, a gente tem uma parceria com a LNCC, com algumas aplicações de alto desempenho rodando no Santos Dumont, lá no Jardim, que a gente sabe que nós não temos processamento. E se não temos processamento, temos liberdade intelectual, porque somos pesquisadores, mas não temos liberdade operacional para desenvolver nossas pesquisas, vamos estar limitados. Então, computação de alto desempenho entra nessa discussão, resumindo a pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Veiga, sou da Fiocruz, quero parabenizar a mesa pela excelente disposição de cada um e queria fazer algumas pontuações aqui. Agora, pegando o gancho da fala do colega do Jardim Botânico, eu queria falar que, para mim, quando a gente pensa em Big Science e Small Science, são coisas completamente diferentes, com fluxos diferentes. e a gente não vai conseguir, na minha opinião, avançar muito na discussão se a gente quiser colocar tudo no mesmo pacote, como se fossem os mesmos processos, não são. A Big Science, de um modo geral, já está resolvida, eles já estão cooperando, eles já estão colocando os dados, eles já utilizam padrões, protocolos, metadados, ontologias próprias. Então, é um copo que talvez a gente pode parar para pensar e se debruçar, mas eu acredito que a gente tem um trabalho anterior a ser feito, que é pensar onde está o maior problema, que é na cauda longa da ciência, que é na Small Science. E, chegando na cauda longa da ciência na Small Science, eu fico pensando se a gente não tem uma questão anterior, e concordo com algumas falas aqui, sobre a questão da gente pensar a gestão dos dados de pesquisa antes de pensar a da ciência aberta. Para a gente chegar na ciência aberta, a gente precisa pensar na gestão dos dados. O que a gente vê, muitas das vezes, são repositórios, plataformas, que são colocados e jogados os dados lá, mas sem nenhum potencial de reuso. E aí, eu lembro a fala da Sarita, quando ela colocou ali a importância dos princípios FER. Nós vamos depositar, disponibilizar esses dados, de que forma, para quem, se a gente não utilizar os padrões, se a gente não deixar esse dado acessível, se não tivermos metadados da área, do domínio, se não utilizarmos as ontologias, se não pensarmos na web semântica desses conjuntos de dados, a gente não vai recuperar esses dados depois, a gente não vai conseguir reutilizar se esses dados não forem contextualizados. Então, existe um trabalho, um esforço anterior que a gente precisa se debruçar e pensar, e aí temos os colegas profissionais da informação que ajudam nessa discussão, mas temos que ter o pesquisador do nosso lado, o especialista do domínio, para que possa também estar atuando, para que a gente consiga avançar nessa discussão. E um pensamento e uma solução e um processo e fluxo elaborado por domínios. Não dá para usar o mesmo formato do artigo científico que a gente usou anteriormente. Não funciona, a roupa não cabe, esse corpo é diferente e a gente precisa ter um olhar diferenciado para ele também. E aí, eu queria entender um pouquinho, quando o colega da FAPESP fala sobre o repositório lá da FAPESP, eu queria... A minha pergunta vai assim, que tipo de metadados estão sendo utilizados, padrões de metadados? Eu vi ali o Dublin Core, só o Dublin Core e os específicos da área estão sendo pensados? Quais ontologias são sendo utilizadas por esses repositórios? Porque a interoperabilidade tecnológica está dada entre o SICAM, entre o Dataverse, entre o Space, a gente consegue fazer a interoperabilidade tecnológica, mas a interoperabilidade semântica. Qual o entendimento a gente vai ter desses dados depois? A gente vai conseguir recuperar ou não vai recuperar? Então, todo esse processo, quando a gente pensa inclusive em meta-buscador, a gente tem que trabalhar, que é o que a gente tem pensado, na federação de repositórios proposta pela OGP com o IBICT e a RNP nesse processo. Falando agora do piloto Fiocruz, fazendo uma análise de metadados, dos padrões de metadados, de como a gente vai colocar esses metadados lá. A gente vai respeitar o domínio, precisamos respeitar o domínio e as ontologias da área, do subdomínio, porque, senão, ele não vai conversar com os pares, porque, senão, esse documento não vai ser encontrável, localizável e, por fim, reutilizável, que eu acho que é o objetivo do dado de pesquisa. Eu concordo com a Rosana quando ela fala sobre que a gente tem um grande desafio de infraestrutura, eu acho que é isso, e eu boto, assim, um grande desafio o financiamento para tudo isso. Porque, na teoria, muitas das vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não tem os recursos para poder executar. Então, a gente precisa pensar como a gente vai resolver esse problema, porque a conta não é fraca, não. A conta sai alta e quem vai pagar, como vai ser pago isso. E aí, eu acho que a gente tem que pensar, lembrando no efeito Mateus, que a gente usa muito para a questão da produção científica, quem é muito dado recebe mais ainda e quem não tem nada, até o que tem será tirado. De que formas a gente vai apoiar a instituição que não tem recurso? E aí, o Fábio falou lá na USP tem instituições grandes, como a USP, que tem uma TI e tem outra instituição que não tem. E como a gente consegue ajudar o colega, as outras instituições e todo mundo dar os braços para conseguir alcançar esse objetivo? Um desses formatos a gente teve na produção científica dos repositórios com o IBICT, criando o Deposita. Então, quem é a instituição que não tinha o repositório, ela não precisava, não tinha condições de criar a sua estrutura, ela tinha um local para poder colocar a sua produção científica também e estar dentro desse movimento do acesso aberto. Então, de que forma também a gente vai pensar numa infraestrutura que apoie todas as instituições no Brasil? E eu concordo com o Leandro quando ele fala de pensarmos numa infraestrutura nacional. Nós temos que pensar numa infraestrutura nacional totalmente ligada a tudo que está sendo feito pela Europa, principalmente pela Comissão Europeia, mas pela ciência global, a gente não deve se isolar, nem pensar em colocar o nosso pesquisador agora como um pesquisador regional. A gente precisa estar ligado, sim, com tudo que está sendo feito lá fora. E eu acho que a gente precisa pensar, e aí a conversa do nosso, do almoço, que eu estava falando, sobre um plano de gestão de dados, que eu acho que é o fundamental. Como eu comecei a falar falando de gestão, eu quero terminar falando de gestão de dados. se nós não fizermos a nossa gestão dos dados, nossos pesquisadores não fizerem a gestão, a gente não vai conseguir, de fato, disponibilizar esses dados para serem reutilizados. E tudo isso começa com um plano de gestão de dados. Eu vi ali que o Fábio apresentou a iniciativa da FAPESP e o DMPTU, que é a ferramenta utilizada lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas que a gente sabe que é uma ferramenta que não dá conta de disponibilizar, de criar, de fato, um plano de gestão de dados como deveria ser feito um plano de gestão de dados. Quando ele vai responder algumas daquelas perguntas, ele tem que ter tanta informação que ele não tem o que é metadado. Precisa dizer, num plano de gestão de dados, ele tem que dizer qual o conjunto de, qual o padrão de metadados ele vai utilizar. E o pesquisador não sabe nem o que é metadado, ainda mais qual o padrão de metadado, onde ele vai pegar essa informação. E aí volta a discussão do fluxo, de como é que a gente desenha isso para o pesquisador para poder apoiar. Porque, muitas das vezes, o pesquisador, como a gente ouviu na mesa, ele está sensibilizado, sim, mas ele não sabe como fazer. E, muitas vezes, a gente não tem a resposta também para dar para ele do como fazer. Então, acho que a gente tem que pensar um plano de gestão de dados, a gente tem trabalhado e estudado sobre isso, e a gente está com um modelo para a Fiocruz, que é justamente de um plano de gestão de dados ligado com o que está sendo falado lá fora. ele precisa ser machine-act-nable, ele precisa ser um plano de gestão de dados acionável por máquina, ligível por máquina e por humanos. Ele precisa ser um plano de gestão de dados como um organismo vivo, não um PDF, um papel, um documento administrativo que vai ficar lá e vai morrer. A gente precisa de um plano de gestão de dados realmente que faça a gestão dos dados pensando no ciclo de vida da pesquisa. E aí eu queria também colocar uma última pergunta, que não sei se posso colocar como pergunta, mas acho que é um ponto para a gente pensar, que a gente estava falando aqui das nuvens públicas, a nuvem pública, que na verdade é uma nuvem privada, mas chamada de nuvem pública. Os perigos que nós precisamos pensar, os perigos de nós colocarmos também os nossos dados lá, a gente não tem solução, porque eu falei que um grande desafio é o financiamento, mas de que forma que a gente resolve essa solução e esse problema, e aí eu levo isso para a mesa, ver se consegue ajudar a gente a responder. Obrigada. Boa tarde. Vaini, do CNPq. Parabéns aos organizadores do evento, acho que é muito oportuno discutir o governo aberto e a ciência aberta. Casualmente, no CNPq, eu realizei um estudo junto à ENAP, que busca tentar entender o papel da literatura cinzenta, que seria o conjunto de todos os atos administrativos que sustentam o fomento da ciência. existe, de fato, uma dificuldade muito grande de explicitar, publicar e deixar bastante transparente o que é o rito de uma fundação que tem sessenta e tantos anos e que se considera uma agência. As agências são mais modernas do que as fundações. As agências têm, de fato, planos de gestão e elas contratam o resultado com o seu órgão de vinculação. As fundações têm autonomia administrativa. Então, por exemplo, em 2005, o Conselho Deliberativo do CNPq aprovou uma moção que é considerada o Manifesto Nacional em prol da ciência aberta, vindo a dizer que fomentaria a ciência valorando os pesquisadores que viessem a publicar seus resultados em periódicos de livre acesso. Isso é uma pequena contribuição, mas, de fato, pode definir, depois de anos, uma política que veio a ser seguida com mais intensidade ou não. no caso da Capes tem assento no Conselho Deliberativo do CNPq. Então, surge um pouco dessa matriz de relacionamento institucional que o colega colocou lá, que é descentralizado, e que a gente tem que aprender a valorizar, a observar a forma como o CNPq, no seu histórico, organiza o conhecimento, que é a árvore do conhecimento, e as formas que a Capes utiliza, que são as áreas de avaliação. Compreender isso é muito mágico. Eu me lembro da Rosana, numa reunião, ela falou a sigla CA, e a colega da Capes perguntou o que é CA. Aí a Rosana responde com óbvio, comitê de assessoramento. Ué, mas a simples definição de uma sigla pode definir o entendimento ou não, e a gente tem que estar nesse exercício constantemente. Todo aquele que chegar, todo aquele que for novo, terá que ter acesso a esse saber. Então, quero lembrar que, no caso de um Ministério dos Transportes, a ciência, o seu conteúdo de literatura cinzenta versa sobre estradas, rodovias, mapas. No caso do CNPq e da Capes, o conteúdo da literatura cinzenta versa sobre ciência. Então, tem um sombreamento muito interessante, acho que o Ibict é capaz de tratar o assunto, fazer a gestão da literatura cinzenta, que a gente venha compreender por que determinados processos são mais transparentes do que outros. Hoje em dia, praticam-se chamadas públicas, para todo fomento é dado o direito a recorrer do resultado, então existe até o fenômeno da judicialização na ciência, e acredita-se que quanto mais o dado for aberto e transparente, menos problema a gente vai ter de ter que ir lá explicar por que determinada proposta foi selecionada e outra não. O dado da ciência não é só o dado do projeto de pesquisa fomentado, e eu quero lembrar também que existe a comunidade daqueles que não conseguiram receber o fomento, então não faz sentido a gente achar que publicando o dado fomentado, a gente está falando de toda a ciência, não está, é um subconjunto bem pequenininho de anos e anos de máquinas que induziram assimetrias, porque aqueles que não foram fomentados ficaram lá atrás sem o recurso, os que foram talvez tenham entrado nessa sistemática que a colega abordou ali com mais propriedade. Parabéns pelo evento, obrigado. Eu concordo um pouco com a Viviane que são problemas separados, os repositórios institucionais, eles vão ser muitos de cauda longa, muitos multidisciplinares, melhor tratar o problema à parte, essa ideia que eu coloquei aqui de fazer o repositório como um serviço na nuvem, se o gestor se preferia, mas para atender esse tipo. Só que tem os repositórios temáticos também, eu citei na minha fala, como é que a gente vai lidar se o pescador quer colocar no Zenodo, no I3E, e tem os repositórios temáticos de cada colaboração. Normalmente, os repositórios, quer dizer, acho que idealmente, melhor dizendo, o repositório temático é o que tem mais condição de ter ali serviços agregados para aquela ciência, para aquele tema. E aí sim, uma competição muito maior, um pesquisador ali de genoma, de química, se você tem um repositório temático internacional que tem serviços agregados de ciência nele, ele vai querer colocar lá, vai rodar lá. Então, isso, acho que nessas discussões que a gente está aqui no âmbito de OGP, nesse piloto que a gente está fazendo, isso não está sendo tratado ainda. A RNP, em particular, a gente está iniciando aí um namoro, construindo, modelando um negócio novo com o LNCC, que seria um centro de suporte e ciência. E a gente entrevistou um pesquisador da área de ciências dos materiais e ele trouxe uma demanda dessa. Ele falou, olha, para mim seria ótimo se eu tivesse um repositório onde eu colocaria esses meus dados e ele tivesse serviços de computação agregado que vão gerar outros dados para retroalimentar o repositório. E aí sim, você tem que ter repositórios temáticos por ciência, com essas aplicações ligados ao centro de HPC. E é um pouco do que a Viviane falou aqui, que eu até anotei. nós sabemos o que precisa fazer, mas não temos recursos para explorar. Então, esse pesquisador, a gente falou, vamos construir um projeto junto, buscar um financiamento para a gente construir isso, que realmente é uma coisa que as grandes colaborações, projetos internacionais de astronomia, de física, eles têm ali junto um recurso para construir esse ferramental. Mas, enfim, isso está no radar, a gente está tentando explorar isso com o LNCC, mas acho que no escopo que a gente está aqui ainda não chegamos lá. Acho que vocês colocaram questões fundamentais, por exemplo, a questão da computação de alto desempenho, dos metadados, do plano de gestão de dados, mas acho que uma coisa... Então, acho que são discussões que têm que ser feitas, mas a gente tem que tomar cuidado para essas discussões não paralisarem e fazer com que a gente deixe de fazer coisas. Então, por exemplo, o plano de gestão de dados, que você falou que o ideal é que fosse um plano de gestão de dados num formato que a máquina entende e você consegue analisar isso e evoluir. Quando a gente... A FAPESP tomou a decisão há dois anos atrás de obrigar, a gente teve essa discussão, mas a gente descobriu que... Descobriu não, decidiu na época que o melhor é o teu plano de gestão mais simples possível que a gente possa obrigar os pesquisadores a fazerem. E a gente sabe que a qualidade inicial dos planos de gestão de dados iam ser bem ruins, porque é a primeira vez na vida que o pesquisador ouve essa palavra, o plano de gestão de dados. Ele fala, nossa, que saco, a FAPESP está pedindo mais... A FAPESP já é burocrática, alguém ainda está pedindo um novo documento? Que saco! Mas vou ter que ver, vou ter que descobrir o que é um plano de gestão de dados. Vou entrar no site, daí passa para o meu aluno de doutorado, precisamos fazer um plano de gestão de dados. Prepara um rascunho aí, depois mostra para mim. O grupo já começa a trabalhar. Uns dois anos depois, eles já se acostumam, já vira parte da rotina e daqui a algum momento a gente pode ir tentando... Quer dizer, a qualidade desses planos vão aumentar naturalmente, porque as pessoas já estão discutindo sobre isso, e daqui a pouco a gente pode pensar em ter planos lidos por máquina, etc., que vão ser mais úteis no futuro. Mas a gente não parou esperando ter o plano de gestão perfeito e também não esperou ter um sistema de treinamento para explicar para os pesquisadores o que é um plano de gestão, ter cursos durante anos para daí... A gente começou ao contrário. É obrigado apresentar um plano de gestão de dados a partir de hoje. E daí as coisas aos poucos vão acontecendo. A mesma coisa de computação de alto desempenho, eu acho que é algo que a IND também devia pensar em futuramente disponibilizar junto com esses repositórios. Mas se a gente for querer que o primeiro serviço já tenha isso, não vai sair nunca. Então o ideal é que o mais rápido possível tenha uma primeira coisa funcionando para a gente vai pegando experiência com o que tem e vai evoluindo aos poucos. Essa é a minha... Acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo só reunião e não colocar as coisas para funcionar. Obrigado. Bom, só complementando o que o Leandro e o Fábio falaram, eu estou de acordo com o Fábio e com o Leandro que a gente tem que colocar em prática. E, de fato, computação de alto desempenho e science é uma coisa não tão trivial, para ser modestas. E, assim, tendo os dados armazenados em um repositório, eu acredito que a gente em vários repositórios, a gente cria a base da pirâmide, aquela pirâmide que o PubFair sugere, para criar uma série de serviços. E, assim, lógico que a gente não pode se ater só a criar os repositórios. A gente tem que pensar e daí, eu tenho repositório, o que eu faço com ele? O repositório serve para várias coisas, entre elas, fazer análise de dados e retroalimentar o próprio repositório. Então, acho que a gente não pode parar, de fato, na criação dessa rede. A gente também, no IBGE, tem tentado trabalhar com algumas ferramentas, mas, assim, não chega nem perto do que deveria ser feito. Em relação às questões da Viviane, eu concordo, de fato, que a gente tem que pensar na cauda longa. E, de domínio específico, eu acho que há um problema muito grande na questão da definição dos padrões de metadados. Porque é muito difícil você ter um padrão que atenda a tudo. Como a Viviane falou, não é impossível fazer isso. Mas, aí, a gente se mirou muito nas diretrizes Open Air, que lá eles estabelecem um... utilizam um data site, que é muito genérico, que se aplica a tudo, mas que é incompleto, porque não vai atender a todas as especificidades. Então, o que a gente pensa é ter ao menos uma faixa comum onde a gente possa atuar e ali a gente interoperar. Então, é como se a gente tivesse milhões de idiomas falados para cada um dos domínios e que precisam ter um esperanto ali, onde a gente misture tudo para conseguir ter um idioma comum para se conversar. Senão, é impossível. Mas, eu acho que tem que ter uma discussão e essa discussão tem que ser fomentada. Eu acho que o trabalho da Fiocruz está fazendo excelente no sentido de, olha, não para aqui também. A gente tem esse meio comum, a gente conversa, mas a gente vai ter que desenvolver o nosso próprio idioma, a nossa própria língua. E aí, a gente tem que se mirar muito nas diretrizes internacionais também daquele domínio específico. Eu acho que a RDA está aí para ajudar também, porque lá também tem as discussões para cada domínio específico e também sempre mirando os princípios férios. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista esses princípios na hora de criar nossos padrões. Mas, não, adotar padrões, porque eu acho que também criar novos padrões também não é uma boa estratégia. E, assim, em relação a dinheiro, a investimento, como eu falei, eu acho que eu sou bem de acordo, eu sei que é uma postura meio radical, mas eu sou bem de acordo com o Brems, de que a gente deve parar de financiar essa infraestrutura que a gente tem hoje para aplicar nas nossas próprias infraestruturas. Então, deixar de, mesmo que seja gradativamente, deixar de investir em subscrições, em pagar relatórios de métricas e começar a criar as nossas próprias infraestruturas e nossas próprias medições e sistemas que possam servir de avaliação. A respeito das métricas, também, existem já alguns relatórios, por exemplo, aquele que eu citei, em que se sugere, aquilo da União Europeia, na apresentação, que sugere que o que deve ser feito em relação à avaliação da ciência em relação à ciência aberta. Eu não sei se, bom, também não é a minha área, mas se alguém mais tiver alguma informação sobre isso, puder me passar também para cá. Eu agradeço muito. Bom, acho que é isso. Em relação ao Vânio, também do CNPQ, desculpe, a literatura cinzenta, a gente trabalha no IBICT basicamente com o livro aberto, acho que já tinha conversado com ele sobre isso, que tem publicações oficiais, e acho que seria muito interessante, a gente, de repente, naquela ocasião, a gente até chegou a conversar, numa ocasião passada, sobre como, de repente, fazer uma parceria com o CNPQ e receber também essas publicações oficiais para dentro do repositório, livro aberto, e as teses e dissertações em si também são literatura cinzenta, mas eu acho que eles deixaram de ser um pouco literatura cinzenta e passaram a ser um pouco produção científica, não sei, a Tainá, que está aqui na plateia, e pode complementar um pouco mais que a área dela, porque acaba que entra no bojo da produção científica, mas, de fato, a literatura cinzenta é uma área interessante e deve ser associada à questão de dados e pesquisa. Vou passar aqui, gente, sim, desculpe. Desculpe, só para não deixar que esse evento não seja pronunciado uma palavra, que é o reuso e a reprodutibilidade do experimento, e aí é um outro tipo de serviço que pode estar agregado a repositórios temáticos junto com computação. Só para a gente falar um pouco disso também. Bom, acho que essa pergunta do ambiente computacional é realmente dos meninos, não vou me intrometer nisso, mas o que eu queria dizer é que essa questão que a Viviane levantou da web semântica, a gente tem um projeto lá dentro da CAPES que a gente está fazendo com uma pessoa que é especialista nisso, porque a gente queria que essa parte dos dados abertos da CAPES tivesse realmente um formato legível por máquinas também que pudesse disseminar esse conhecimento. Então, a gente está fazendo esse projeto que os dados abertos tenham também esse formato RDF, que é um formato de intercâmbio de dados na web, e isso vai ser lançado em breve, talvez no início do ano que vem, dentro do nosso site de dados abertos. Então, além dos dados que você pode baixar um Excel, ter um PDF com um dicionário, a gente também vai ter o formato RDF. Então, a gente está começando a trabalhar nisso e também levando essa ideia para o Connect, porque no Connect a gente tem discutido esses padrões de dados, mas sem querer criar nada novo, aproveitando que já existe, a gente olhou o modelo SERIF, que é ali do Eurocris, dos europeus, o modelo da rede vivo também nos Estados Unidos, que eles criaram uma rede de troca de dados ali entre as instituições americanas. enfim, vários modelos, o Ibix fez aquele trabalho interessante também com o Cass Rye, o Washington, que fez a tradução ali de uma série de termos usados para português. Então, enfim, a gente tem olhado para isso, a gente não está querendo criar nada novo, inventar rodas, que já tem muita coisa aí que a gente pode aproveitar. Deixa eu só fazer uma observação? a questão do financiamento. Desde o início, a gente tem feito discussões e a gente tem progredido, mas ainda não está no radar das instituições custo. Não está. Qual será o custo da ciência aberta? Que linha de fomento nós temos que abrir para ciência aberta? Ontem, numa discussão, numa conversa com o Leandro, no Ibict, acerca do Marco VII, a gente levantou justamente isso. e eu tomei a liberdade de levantar. No PPA, não há nenhuma linha. Então, nós estamos falando de ciência aberta para quando? Isso é muito importante também. Porque nenhuma instituição colocou. Pelo menos que eu saiba. A gente está levantando. E isso tem um custo, não é um custo pequeno. E os custos que foram levantados para os nossos orçamentos, que já foram enxugados ao extremo, não contempla uma ação efetiva para dar suporte para o pesquisador nesta questão. Então, eu acho que é hora de a gente colocar isto na nossa pauta. Obrigado. vamos, então, abrir uma outra rodada de perguntas. Boa tarde. Meu nome é Alessandra. Eu trabalho na Embrapa. Parabenizo aos membros da mesa, aos integrantes. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é relacionada a um dos elefantes que o Austin colocou, que é o da avaliação. Eu a direciono ao Fábio, da FAPESP. Ela é mais de cunho operacional. quando foi dito que passou a ser exigido o plano de gestão de dados dos projetos, foi mencionado que um tipo de projeto foi escolhido. Eu gostaria de saber quais foram os critérios para a escolha desse projeto e se nessa menção ao plano de gestão de dados foi colocada a avaliação do dado nas diferentes fases da pesquisa, se isso em algum momento foi colocado. Tem mais uma pergunta que aí eu direciono mais à ala feminina da mesa para balancear. Tem a ver um pouquinho com a fala da professora Sarita na manhã em relação à ciência aberta situada. A fala dela, pelo menos para mim, ela apazigou muito a minha cabeça, porque eu sempre sinto um desconforto muito grande quando eu penso em ciência aberta como um bloco que nos venha a ser implementado como um modelo único. E na fala dela, pensando um pouco daquilo que cada um de vocês três colocaram, eu senti um entendimento melhor. Então, aí eu coloco, se não é interessante a gente pensar como hoje o maior desafio que nós temos nesse sentido é exatamente segmentar os conceitos de ciência aberta situada, aplicando-os nas diferentes frentes da ciência aberta. Por exemplo, quando a gente pensa na infraestrutura tecnológica, nos padrões de metadados, a gente tende, conforme foi dito, o Washington acabou de comentar, a Viviane disse muito bem, a especificar isso de acordo com as áreas do conhecimento. Então, a questão que eu coloco é se antes de tudo isso que a gente tem em uma camada mais comum, não tem uma camada conceitual, epistemológica maior que a gente deva trabalhar pensando na ciência aberta situada, que vai nos trazer luz para essas questões, mas, simultaneamente, que não passe a ser tratada como regionalização e a gente perca o impacto de internacionalização. Então, é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Boa tarde. Eu me chamo André, sou bolsista, assistente de pesquisa no IBICT, e eu queria aproveitar o gancho do colega Washington sobre a questão do... eu vou definir como fluxo de recursos e o impacto que isso tem na questão da infraestrutura e aproveitar que a gente tem duas representantes das principais agências de financiamento. Eu gostaria de saber se existe intenção, pelo menos nessa fase das agências, em pontuar a produção em acesso aberto como uma forma de incentivo nos editais, nas formas de avaliação, etc., pensando principalmente na questão do fluxo mesmo de recursos, que esse fluxo de recursos circule internamente no país. O que a gente vê é muito interesse em publicação internacional, comercial, e que acaba... o pesquisador, por exemplo, recebe recursos das agências e paga a PC para publicar em uma revista estrangeira, geralmente uma revista de uma editora comercial. E esse dinheiro não volta, ninguém sabe. E é um dinheiro que poderia circular internamente para a infraestrutura de revistas, de repositórios, enfim, pensando em uma revista lá em uma universidade que só tem um editor que é chefe de departamento, é professor de um programa de pós-graduação, não tem equipe para trabalhar qualitativamente os aspectos editoriais da revista ou as próprias pró-reitorias com os portais de repositório que trabalham com equipes muito pequenas e não tem condições de contratar pessoas para atender todos esses requisitos de acesso aberto e ciência aberta que a gente tem visto. Então a gente só vê demanda, demanda, demanda para fazer um tratamento, uma curadoria especializada de dados, mas a gente não vê incentivos financeiros os recursos circularem dentre as nossas instituições para incentivar esse tipo de trabalho. A gente acaba se virando com o tipo de ferramental que a gente tem. E uma das alternativas talvez pudesse ser essa de premiar o acesso aberto em vez de premiar revistas que cobram taxas muito caras, enfim, a gente incentivar nossas próprias revistas, Cielo, enfim, fazendo com que haja um interesse maior dos pesquisadores brasileiros em publicar nessas revistas que possam se especializar também. Não sei se teria esse interesse. Bom, eu sou a Milena, da Embrapa, e, como eu disse antes na minha apresentação, eu estou em uma unidade de pesquisa da Embrapa, no interior de São Paulo, uma unidade de pecuária, e aí eu estou mais no chão de fábrica, digamos assim. eu queria retomar um pouco essa questão que a Patrícia falou da cultura. Eu acho que eu estou direcionando também para a ala feminina, porque a Patrícia falou muito da cultura e da importância de se mudar na base. Então, apenas para repetir, já que estamos aqui nas altas cúpulas das instituições, o que acontece? Acho que tem uma questão de aprendizagem ou reaprendizagem dentro das próprias instituições, como a Patrícia disse, e aí eu direciono para ela uma pergunta específica sobre a questão do posicionamento e como você vê isso dos próprios profissionais de informação que estão sendo desafiados a trabalhar com essa nova visão. E dou uma sugestão que eu acho que já foi dada em alguma reunião da OGP, que é simples de ser dada, que esse curso da Fiocruz passe a ser obrigatório não só para as pós-graduações da Fiocruz, mas para todas as pós-graduações do Brasil. Isso já facilitaria muito essa questão que a gente vê na prática, que é o que a Patrícia falou. Os pesquisadores, a pesquisa, ela é hoje, não era antes, é voltada para ser fechada nas caixinhas. Eu fui fazer um doutorado na ciência da informação, sendo formada em letras, e demorei, sei lá, cinco anos para... Eu pego o estagiário da linguística e da biblioteconomia, que estão ali dentro da mesma instituição, e eles não conseguem, eles não têm essa visão, não é dada para eles essa visão de que eles podem atuar como profissionais de informação, ou seja, a gente estuda tanto sobre a interdisciplinaridade dentro da ciência da informação, mas na prática, dentro da universidade, a gente não consegue passar isso. Então, essa mudança de base para que depois esses estudantes sejam pesquisadores com uma cabeça mais aberta em todas as áreas. E outro, é um depoimento que eu tenho para fazer, que é isso. para mim foi muito impactante quando eu fui fazer parte do meu doutorado na França. Eu estava pesquisando o INHRA, que é a instituição irmã da Embrapa, na França, e as minhas questões eram todas relacionadas muito a essa questão da cultura, do processo, etc. E, quando eu ia entrevistar os pesquisadores lá, eu via que eles não tinham muitas das questões que a gente tinha aqui. E uma das coisas que mais impactaram é simples. O INHRA, na França, ele é ligado ao Ministério da Agricultura, mas ele também é ligado ao Ministério da Educação. Então, os lugares se ligam. Não estou falando que lá é maravilhoso, etc. E, claro, que tem todas as diferenças de proporção, de cultura, de país, etc. Mas só que, às vezes, a gente olha mesmo as nossas instituições, os nossos ministérios, as nossas universidades, cada um muito dentro da sua caixinha, que eu acho que entra muito nessa questão cultural que a Patrícia falou e que a gente pode começar a pensar. A OGP é um lugar onde as coisas estão acontecendo mesmo, essas mudanças, essas conversas entre as instituições. Só isso. Boa tarde. O meu nome é Bruna. Eu sou do CNPq. A minha pergunta é mais dirigida ao Fábio, porque, como a Rosana falou na fala dela, uma das questões que muito nos preocupa no CNPq hoje é a questão da infraestrutura para uma ciência aberta e dos custos dessa ciência aberta. Então, como vocês foram pioneiros nisso, já estão conseguindo lançar um repositório federado das universidades do Estado de São Paulo, eu queria saber se você consegue me dar dados simples, operacionais mesmo, mas de qual a capacidade de armazenamento que tem esses repositórios institucionais? Qual é a capacidade de tráfego e processamento de dados que vocês conseguem oferecer? Porque essa também é uma questão, armazenar me parece mais simples do que trafegar e processar dados constantemente. E também, se a plataforma que vocês criaram na FAPESP, ela tem ou terá, se ela já está interligada com outras plataformas nacionais ou internacionais, ou se existe um projeto de fazer essa ligação dela com outras plataformas. E aí, qual o custo, isso é realmente dinheiro, qual é o custo estimado para a criação desses repositórios, mas, para além disso, para a expansão e manutenção deles, eu não sei, ao longo de cinco anos ou uma década, porque é preciso fazer essa projeção para conseguir, digamos, alavancar o projeto. Obrigada. Obrigada. Todas as perguntas muito relevantes. E eu tomei uma decisão aqui de só responder em Brapa, viu? Não, brincadeira. É porque eu acho que foram as perguntas que eu tenho mais contribuição a fazer. Primeiramente, o comentário que a Alessandra colocou acerca da ciência aberta situada, que foi citada hoje pela manhã, com muita propriedade pela Sarita. seu comentário é muito oportuno, Alessandra. E a sensação que eu tenho é que, no mundo ideal, nós teríamos que aprofundar muito o nosso entendimento das diversas culturas epistêmicas que ocorrem na nossa ciência nacional, vamos falar assim, cultura epistêmica emprestando o conceito lá da Acnossetina, que muito falou sobre essas culturas, as diferentes culturas e práticas de produção do conhecimento científico. Elas variam muito. Elas variam tanto ao ponto de, por exemplo, algumas questões da computação de alto desempenho já estão resolvidas em alguns domínios científicos. Eles estão trabalhando. O pessoal da astronomia, que lida com volumes gigantescos de dados, o pessoal da física, se pensarmos em projetos gigantes como do genoma, de diversas espécies, todos eles produzem muitos dados, e existem soluções já para armazenamento, processamento desses dados. Esses pesquisadores aderem a essas plataformas e eles não conseguem fazer pesquisa se não for assim. Então, o pessoal da bioquímica lá com NCBI, banco de dados de proteínas, etc. Então, há muita especificidade. Por outro lado, há aquela cultura epistêmica que se caracteriza pela produção do small data mesmo, dos dados que são de extrema relevância, mas que são, às vezes, muito contextuais, muito situados, e que são tão importantes quanto. A verdade é que a gente não pode tratar de uma dessas, do small data, esquecendo do big data, ou do big data, esquecendo do small data, enfim. mas estamos só começando a tocar a superfície do iceberg com as nossas ações. Então, idealmente, seria necessário aprofundarmos nosso conhecimento sobre as diversas culturas científicas para, então, a gente pensar em prover, oferecer serviços, plataformas, ferramentas de qualquer natureza que sejam, ou até, ou impor qualquer tipo de prática de gerenciamento de dados de uma forma ou de outra. Mas eu ouvi uma vez uma pessoa falando em um dos eventos da Research Data Alliance que eu participei, ela estava explicando o tanto que é instrumental você colocar em operação um repositório em uma instituição e quanto que é instrumental para que você aprofunde, adquira um conhecimento maior das culturas científicas ali dentro. Porque aí, assim, você vai lançar um repositório com uma iniciativa piloto e aí você vai perceber que o pessoal lá da ciência de solos, por exemplo, para usar um exemplo da Embrapa, não dá para usar muito. E por que não dá para usar? Porque a gente lida com volumes gigantes de dados dessa natureza assim, assim, assado. me parece que a implantação dos repositórios é uma etapa dos repositórios institucionais, especialmente, é uma etapa essencial para que a gente possa adquirir um maior entendimento, uma maior compreensão das diferentes culturas científicas com as quais a gente lida, cada uma na sua granularidade. Então, no caso da Embrapa, a gente olha para a pesquisa agrícola, que já é um mundo, mas órgãos como CNPq e CAPS têm que olhar ainda para a ciência como um todo e o desafio é ainda maior. E, à medida que nós adquirimos esse conhecimento, nós passamos também a encontrar ou a visualizar possíveis soluções para questões complexas que nós temos, como a questão dos custos da gestão de dados de pesquisa e dos custos da ciência aberta. Então, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, que determinado dado ele é facilmente produzido ou reproduzido, ele é facilmente obtido e, embora ele seja gigante, ele pode ser obtido em um estalar de dedos e não há necessidade de se preservar aquele dado, armazenar por longas datas, por longos períodos. Já há outro tipo de dado, às vezes, é aquele dado que a gente olha como sendo muito pequeno mesmo, mas é uma fotografia de uma planta que é muito rara e que o pesquisador fez um esforço gigante para chegar lá naquele local e obter aquela imagem e esse dado não é facilmente reproduzível e não pode estar relegado aos cuidados de um único pesquisador, um estagiário, um bolsista, um que foi lá e que obteve aquilo e que deu depois o tratamento que bem quis. Então, assim, aprofundar o conhecimento sobre as diferentes culturas científicas é essencial. Os repositórios, instituir repositórios é um mecanismo, a gente tem que dar a cara a tapa nessa hora, que vai ouvir muita crítica, mas é um mecanismo que auxilia muito nesse processo. E agora, voltando já para o comentário da Milena, na verdade, mais uma questão super relevante. Eu tinha anotado aqui, eu tinha me preparado para fazer umas perguntas para os coleguinhas, e uma pergunta que eu gostaria de fazer é quem é o profissional da informação na sua visão ou aquele que está envolvido nas ações que vocês estão coordenando nas suas instituições ou em nível suprainstitucional. Quem é esse profissional? Que formação ele tem? A minha aposta é que é necessário uma equipe de fato multidisciplinar. Na minha experiência, eu mesma sou bióloga, mestrada em biologia molecular, meu doutorado na área de ciência da informação, e eu percebo que a minha formação em biologia muito agregou ao meu conhecimento, à minha maneira de visualizar os problemas da área de informação. Então, eu acredito que passa muito por isso, pelo trabalho, pela colaboração multidisciplinar, multidisciplinar, mas ainda estamos por ver essa definição de quais são essas habilidades ou perfil desejável para um profissional de informação ou profissional de dados, ou analista de dados, ou cientista de dados que vai realmente nos fornecer resultados nesse contexto da ciência aberta. Bom, eu queria focar aqui mais na questão da avaliação, que eu acho que foi citada aí, porque, enfim, é a área que eu trabalho especificamente. Bom, enfim, eu acho que a avaliação realmente tem um papel indutor muito forte, assim, se a gente coloca uma métrica, se a gente coloca uma orientação ali na avaliação, que as comissões vão olhar, isso induz muito aos programas correrem atrás daquilo, isso é, enfim, é natural que isso aconteça. Eu acho que essa questão de pôr métrica da bônus, o pesquisador, eu acho que ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer, sim, de uma hora para a outra, porque isso tem a ver muito com a cultura, que também foi citada aqui. A cultura é muito forte de métricas tradicionais, da forma como é feita até então, até porque a própria avaliação é feita pela comunidade acadêmica. A CAPES define algumas regras, alguns princípios gerais de avaliação, mas a avaliação em si dos programas é feita por 49 áreas de avaliação, cada área tem seus coordenadores e tudo é feito por comissões de avaliação. Então, até isso passa por uma cultura, ou seja, a cultura dos avaliadores também, que é a própria comunidade acadêmica, entender a importância disso e nos ajudar também a criar essa política. Então, enfim, não depende só da CAPES também, é claro que a gente pode induzir, a gente pode colocar esse assunto em pauta, em discussão, como a gente tem feito e até promovido ações dentro da CAPES para conscientizar as pessoas, mas não é uma coisa tão fácil, envolve a cultura das próprias pessoas. Essa questão que muito se fala de a gente tornar obrigatório alguns cursos dentro dos programas de pós-graduação, a CAPES não tem esse papel de obrigar o que as instituições vão fazer dentro dos cursos. Enfim, existe a autonomia universitária que define como vai ser o seu currículo, suas disciplinas e tal. É claro que, de novo, tem esse papel indutor, olha, coloca, é importante, mas isso a gente não pode obrigar, porque isso tem a ver com a própria instituição. E essas novas métricas, como eu falei antes também, também não são tão simples, não existe quais métricas a gente vai usar na avaliação. Eu acho que a gente pode começar a estimular métricas, por exemplo, dos próprios repositórios, seja métricas de downloads, de visualizações, dos comentários que aparecem ali dentro de um repositório, se aquilo foi bom, se não foi bom, o próprio pesquisador poder opinar em cima daquela obra, dar um joinha ou não. Enfim, acho que agora já tem mais mecanismos, tem as altmetrics, enfim, tem uma série de coisas que a gente vem escutando, vem estudando, mas, de novo, não é uma coisa que se implementa de uma hora para a outra, até porque a estrutura toda não está pronta. Então, enfim, a gente teria que ter uma forma de captar essas métricas a partir dos repositórios. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, vamos lá. Primeiro, sobre o formato do plano de gestão de dados. A FAPESP não define nenhum formato, ela deixa totalmente livre o que ela exige é que contém alguns tipos de informação. Então, por exemplo, tem que dizer quais são os dados que você vai disponibilizar, qual o formato, quais os padrões que você vai utilizar, como que você vai fazer a gestão e o compartilhamento desses dados dentro do seu grupo de pesquisa, como que você vai oferecer para fora qual vai ser o critério de controle de acesso a esses dados, e como vai ser a questão de anonimização dos dados, quando for relevante, e como vai ser a sustentabilidade desses dados a longo prazo. e a gente aponta para alguns órgãos internacionais que sugerem formatos para esses planos, mas a gente não obriga um formato, pelo menos não por enquanto, talvez no futuro isso mude. Os projetos FAPESP são avaliados uma vez todo ano e no final também, e daí no formulário do assessor, uma das perguntas que a gente acrescentou é se o projeto seguiu o seu plano de gestão de dados e se realmente disponibilizou as coisas e como foi a coisa. Então, o relatório do assessor, em geral, são várias páginas, demora muitas horas para fazer, e uma nova pergunta nesse relatório de várias páginas é se o plano de gestão de dados foi realmente seguido. Daí, no futuro, se ele fez um projeto e não fez o que prometeu no plano, isso vai diminuir as chances de ele ter um segundo financiamento da FAPESP e no futuro. Sobre os custos, acho que a colega ali do CNPq me questionou sobre os custos. A FAPESP já tem a prática de, se um projeto de pesquisa é aprovado com X, 15% de X vai para a instituição para a infraestrutura de pesquisa em todo o projeto. Por isso que eu falei aqui de 1% para isso. 15% é para qualquer coisa, para laboratórios, para a rede e também, então a FAPESP está dizendo agora, esse 15% você tem que usar também para oferecer a sua infraestrutura de pesquisa. Eu não sei quanto que a USP está disponibilizando, mas a USP tem a sua própria nuvem USP. Então, são centenas de máquinas com, talvez, petabytes de dados ali disponíveis, disponíveis para os seus 100 mil membros da comunidade. A USP tem mais de 100 mil alunos, professores e funcionários que já usam isso e a rede lá funciona muito bem. Então, por enquanto, quer dizer, eu tenho certeza que quando inaugurar agora em dezembro, se os 6 mil docentes da USP de uma vez quiserem usar o repositório, não vai dar certo, mas não vai acontecer isso, vai ser aos poucos. Provavelmente, vão ser algumas dezenas nos primeiros meses, depois algumas centenas, acho que vai demorar alguns anos até chegar a ter mil docentes colocando seus dados. Então, a USP tem alguns anos para planejar esse crescimento. Mas, dado que já existe uma infraestrutura boa, acho que não vai ter nenhum problema de impacto, é só mais questão de longo prazo e a ideia é como sustentar isso a longo prazo com esses 15% que a FAPESP dá. Mas é um custo que as universidades e os institutos de pesquisa vão ter que se planejar para ter. E eu acho que um bom jeito é pensar, CNPQ e CAPES, pensar em dedicar, por exemplo, 1% para isso. sobre interligação, primeiro a gente quer ter certeza que funciona bem com essas sete instituições, quando estiver funcionando bem com centenas de pesquisadores usando para depositar dados em milhares, fazendo o download, daí sim, acho que é o momento de interligar para o resto do Brasil, mas acho que seria uma coisa natural de se fazer. Eu queria colocar só um comentário sobre a questão que você levantou, sobre avaliação. Eu acho que a avaliação tem que focar e maximizar o impacto positivo da pesquisa na sociedade. Isso pode ser publicado em uma revista internacional de primeira linha, de acesso aberto ou não, e uma revista nacional de primeira linha. Eu não acho uma boa você deturpar o método de avaliação porque falta dinheiro para as revistas brasileiras. Se falta dinheiro para as revistas brasileiras, você devia dar mais dinheiro para as revistas brasileiras e não deturpar a forma de avaliar o pesquisador. Acho que a avaliação do pesquisador tem que ser maximizar o impacto positivo da pesquisa na sociedade sempre. Só queria falar uma frase aqui que me ocorreu, que é o seguinte, que é do John Tennant. É um pouco romântica ela, mas corrobora com o que a Rosana falou, que a ciência aberta é a ciência feita do modo certo. A ciência é como deveria ser, não a gente fazendo ciência e as pessoas lucrando com isso. É só isso. Alessandra, sobre a cultura. Bom, cultura não se inaugura, mas há uma questão que é premente. A União Europeia e a maioria das casas editoriais que congregam a comunicação científica dos pesquisadores brasileiros já solicitam dados científicos. Então, eles já estão abertos. Esta é a verdade. O que nós não sabemos é quantos dados nossos estão abertos e onde. Esta é a questão. é a questão. Então, quando a gente está pensando em política, nós temos que pensar justamente nessa questão. A partir de 21, segundo a... tem sido discussão forte dentro do Parlamento Europeu, será obrigatório, na entrega do artigo científico, os dados. Então, senhores, nós entregaremos os dados, porque nossos pesquisadores são financiados por nós, mas nós terceirizamos o prestígio. O prestígio não vem daqui. O prestígio vem da publicação nestas casas editoriais, queiramos ou não. É interessante isso que o professor Fábio coloca. das agências, das agências CAPS, CNPq, das agências de fomento tratarem disso, é de fato importante. E acho que, até o momento, as nossas políticas de comunicação científica não foram políticas que deram âncora efetiva para o nosso pesquisador. Por isso, nós estamos convivendo com essa terceirização do prestígio. Óbvio. Então, nós vamos precisar financiar, sim, para que ele também, para que a gente recupere o nosso pesquisador e o prestígio dele aqui, que ele não perca lá fora. Óbvio. Não é possível fazer uma ciência não internacionalizada. Não é isso. Nós não queremos fazer como bem lembrou a colega. Não vamos regionalizar. Absolutamente. É isso mesmo. Mas nós temos que ter consciência que nós financiamos a pesquisa e não ficamos com prestígio. E que os dados já estão abertos. Nós não conseguimos computar. Eu não sei, talvez a Thalita possa dizer sobre a CAPS, mas o CNPq não consegue computar no seu rol de pesquisadores PQs, pesquisadores de produtividade, quantos já liberaram os seus dados, quantos não liberaram. É impossível fazer isso para o CNPq. Então, isso só mostra que nós não temos política. E que este é o momento, acho que todas as instituições reunidas, de pensarmos uma política. Um plano de gestão de dados. Nós liberaremos dados? Sim, liberaremos, mas nós também precisamos deles. Quando nós discutimos soberania nacional, quando discutimos que alguns dados comprometem segurança nacional, quando alguns dados são sensíveis, quando há dados pessoais, quando há dados que já têm legislação de patrimônio genético, a Fiocruz, provavelmente, diariamente, tem isso no seu universo. O que nós precisamos, isso já está dado, nós temos ainda uma legislação a construir, então, nós temos um aspecto legal, uma dimensão legal da ciência aberta a colocar concretamente para todas as instituições. Nós temos uma dimensão de financiamento e infraestrutura que nós precisamos falar seriamente e eu garanto que essa conversa não terminará nos portões das instituições, mas tem que passar para, tem que ser um projeto de Estado, um projeto de governo, porque, senão, nós perdemos de novo essa janela de oportunidade da ciência aberta que está nas nossas mãos e de todas as instituições. Então, para além disso, a política. Então, a política, a infraestrutura, o financiamento e a dimensão legal, elas têm de estar cimentadas em todas as instituições, em toda a cadeia nacional do conhecimento e pesquisa. Nós não podemos mais ficar só financiando produção. Nós queremos também os louros e a glória dos nossos pesquisadores. Nós queremos medir impacto também por comunicação científica nacional, por periódico ou por outra forma, como já foi levantada aqui, nacional também. Não excluiremos a parte internacional, seria um retrocesso, como colocou bem o Washington. Mas não basta só isso, nós precisamos pensar no nosso quintal também. Então, aqui eu queria já agradecer as instituições que participaram dessa mesa, nominalmente ao Austin, ao Fábio, ao Leandro, à Patrícia, à Rosana e à Thalita. Agora, agradecer aos participantes do lado de lá pela participação, pela paciência e escuta e chamar a Vanessa para fazer as palavras finais em nome da comissão organizadora do evento. Obrigado a todos, a todos que vão viajar. Eu deixo aqui um bom retorno à casa, aos demais. Foi um prazer estar nesses momentos aqui com vocês. Eu queria agradecer mesmo a todos os participantes presentes via web, aos nossos parceiros da comissão organizadora, que foi muito rico a construção das mesas. Eu acho que, nesse sentido, ficou bem interessante essa composição, então, queria agradecer. Agradecer a todos os palestrantes que aceitaram participar, que estiveram aqui. Agradecer à Fiocruz Brasília, o grupo da Fiocruz que apoiou a gente. A gente é da Fiocruz Rio, então, a gente veio para cá fazer esse evento, precisou do apoio deles, foram muito legais. E também a nossa equipe que trabalhou no evento, bastante no evento, então, agradecer a todos, destacar a importância desse evento, desse primeiro encontro nacional de governo aberto e ciência aberta, como um momento de reflexão, de compartilhamento, de troca mesmo de experiências, de dois movimentos que nem sempre andam compartilhando tanto, que andam, às vezes, por caminhos paralelos, mas que têm objeto em comum. Então, acho que a gente tem muito a aprender dentro desses movimentos. A gente viu a experiência do Jardim Botânico, do Ipea, o quanto isso é importante nesse momento em que a gente está discutindo desenvolver um ecossistema para a ciência aberta, o quanto a gente tem que aproveitar dessas experiências e trazer isso, refletir criticamente os acertos, os problemas, as barreiras. Então, esse evento, eu acho que ele tem essa importância. entender dentro desse contexto de ciência aberta essa questão mesmo das especificidades, da importância de se tratar disso de forma conjunta, mas resguardando também as especificidades de cada área, mas lembrar que a gente não vai avançar se não for com um trabalho colaborativo, com um trabalho em rede. A gente, hoje, na mesa da tarde, inúmeros desafios foram colocados, então, a gente precisa realmente caminhar junto e tratar essa questão de forma colaborativa mesmo. Então, avisar que vai ter o segundo evento, o segundo encontro nacional de ciência aberta, é uma das nossas ações ainda dentro do Marco 4, a gente se comprometeu em fazer esse segundo encontro, vai ser no Rio de Janeiro, e aí a gente já está aberto para quem quiser ajudar a organizar a mesa, a formação de mesa, é um trabalho colaborativo e participativo, quem quiser está super convidado. Então, é isso, gente, obrigada e até a próxima, até o Rio. Aplausos 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 Aplausos